Começando mais um Mi Casa, esse podcast que fala tudo sobre construção, reforma, sua casa, tudo que envolve a sua casa. E hoje, pra falar um pouco disso, hoje a gente trouxe uma pessoa, né, tem um ar de mulher aqui hoje, né, porque normalmente só vem homem nesse podcast, a gente fala de construção, só tem homem, né. Estamos aqui com ela, que tem mais de 150 milhões em projetos, obras e fabricação em steel frame, né. Nós vamos falar um pouquinho hoje de steel frame, esse método construtivo totalmente inovador, um pouquinho de mulher na construção, né. Mas antes de começar, eu queria dar boa noite aqui pra minha equipe. E aí, Rodrigo, como é que você tá hoje? Boa noite, boa noite, Matheus, boa noite, Helena, Dama do Gesso. Bom, Rodrigo, muito obrigada. Vai ser um prazer aqui conversar com a Dama do Gesso, que faz construção e aço. A gente já tá sugerindo aqui pra ela fazer a Dama do Aço, mas agora já é Dama do Gesso. Já é. Já é Dama do Gesso faz tempo, a gente vai perguntar o porquê disso já, já, né. Ela vai contar a história dela, né. Isso aí. E, Matheus, como é que tá as coisas hoje aí? Tudo sossegado, estamos de volta aí, né, o Bartô mais uma vez não tá com a gente, né. Ele diz que vem no próximo. Será que vem mesmo? Helena, porque pra quem você não conhece, o Bartô é um dos nossos hosts também, que é radialista aqui. E ele já meio que sumiu do podcast, não vem, já faz alguns episódios. Mas ele participa ou não participa? Ele participa, mas não participa. Porque ele tem outros projetos aí, nem sempre ele tem o horário que encaixa na agenda aqui. TV aberta, ele tem... E aí, como no podcast aqui o salário é alto, entendeu? O salário é alto fazer podcast, então acaba complicando a vida dele, né. Porque o salário é zero, né. Então ele vai dar sempre opção... Mas famous people é outra coisa, né. Ele vai dar sempre opção pra quem paga mais, né. Se pagou um real, ele já tá indo embora. Tomara que eu seja boa o suficiente pra roubar a vaga dele, viu. Já que eu quero avisar. Seja bem-vinda, Helena. A dama do gesso. Muito obrigada. Que nunca encostou num cimento na vida, né. Nunca encostei num cimento, gente. É pra eu me apresentar? Com certeza. Fala aí. Então, fala, galera. Helena, mais conhecida como dama do gesso, né. Tô nesse mercado da construção civil já há quase 15 anos. Nunca encostei num cimento, num tijolo, num reboco, em bolso. Essa não é a minha praia. É o contrário. Outro dia eu liguei, né, pra um aluno meu que é construtor. Virei assim pro cara. Ô, Flaninho. Como é que eu faço pra calcular uma pera de alvenaria aqui? Ele. Como assim, Helena? Não, eu tenho que fazer um muro, mas eu não sei como é que faz muro de alvenaria, não. E o pior que só pode ser de alvenaria que é onde que eu tô. Ah, ele teve que me ajudar, porque eu não sabia, gente. Olha só esse que vergonha. Foi. Mas descobri. Tem poucos meses pra que serve areia lavada. Não sabia, não, gente. E que tem areia industrial que o pessoal usa pra fazer, pra sentar o bloco. É uma areia pra cada um. Isso aí foi novidade. Numa altura dessa do campeonato, você nem quer saber mais, né? Não, não quero, não. Mas foi bom, porque matou a minha curiosidade, que eu nunca imaginei que tinha mais de um tipo de areia na obra. Pra mim, areia era areia. Entendeu? E aí, quando você viu que tinha mais de um tipo, aí você falou, ainda bem que eu não sabia o que era isso. Ah, ainda bem que eu não sabia. Uma pergunta que eu sempre tive, por que que não usa areia da praia pra construção? Agora eu entendi. Não, essa aí eu lembro, porque teve aquele prédio no rio que caiu, que acharam conchinha. Aí é aquilo marcou, que eu falei, gente, então não pode usar areia da praia, porque se acharam a conchinha da praia... Por isso que caiu, né? Por isso que caiu. Aí ficou aquilo na minha cabeça. Mas isso aí, antes da gente entrar no Steel Frame, de fato, a gente queria que você contasse um pouquinho a sua história, né? Como que você entrou na construção? Como que foi antes disso, né? Você se formou em alguma coisa antes da construção? Você já trabalhou com outra coisa além disso? Conta um pouquinho quem é a Helena, pro pessoal conhecer. E também trazer um pouquinho dos seus números, né? Ah, legal. Desculpa. Quantas obras você já fez? Projetos que você já participou? E vai embora. Vamos embora, então. Vamos começar pelo começo. Então, primeiro, pra entender como é que eu trabalhei com obra, né? O pessoal brinca que eu nasci no pó de gesso. Por quê? Os meus pais trabalham com construção civil desde sempre, tá? Meus pais trabalham especificamente com construção a cerca mais de 30 anos. Quando não existia fábrica de drywall no Brasil, eles estavam importando container. Primeiro da Inglaterra, depois da França, depois ficou do Chile, que aí no Chile já tinha uma planta de produção de drywall, né? E aí, quando começou a ter no Brasil, eles começaram a trabalhar com material brasileiro. Mas meus pais, quando eles foram entrar no mercado da construção civil, né? Eles começaram a ter construtora, né? Eles são engenheiros. Engraçado que eles são engenheiros mecânicos. Só que eles falam que engenheiro mecânico não leva dinheiro, não. Então, é sério, meu pai, ele trabalhava na Petrobras. Ele saiu da Petrobras pra montar a empresa. Minha mãe começou, e minha mãe se formou, né? Revoltada. Imagina uma mulher, há 40 anos atrás, formando em engenharia mecânica. Da pá virada. Ela saiu da faculdade falando, ó, não vou trabalhar pra ninguém. Não vou, esse povo não sabe trabalhar. Não quero, vou montar meu próprio negócio. Ela montou uma empresa. A empresa começou a dar super certo. E meu pai, ele trabalhava na Petrobras. Ele era conscursado da Petrobras. Aí ele falou, cara, a empresa da sua mãe tá crescendo. Vou largar esse negócio aqui, a gente vai bombar junto. E não deu outra. Né? Eles montaram uma empresa. E aí eles viram no começo uma matéria no jornal sobre um sistema construtivo que podia ter oportunidade e demanda no Brasil. Era o drywall. E aí eles começaram a implementar o drywall, né? Trabalhar com ele. E sempre nisso, né? Obra e distribuição de material, obra e distribuição. E começaram a obra de shopping. Então, eu quando era criança, eu ia pra obras de drywall. Por isso que eu não entendo nada de tijolo, cimento em bolsa. Porque pra mim sempre foi drywall, desde que eu era criança. Mas você nem existia outra, né? Nem existia outra. Você olhava, por que você como constrói isso desse outro jeito? Exatamente. Já era meio americanizado, né? Já era. Eu ia pra obra, eu brincava de escalar pallet de placa de gesso. Enfiei a mão em balde de massa. Eu achava o máximo, gente. Massa de drywall é muito divertido. Eu posso falar... É igual a moeba pra criança. É tipo a moeba pra criança. Eu era louca. Então, pra mim, aquilo era normal. Desde o começo. Meus pais fizeram lavagem cerebral. Tipo, quando eu era criança, eles me davam planta de arquitetura pra brincar de colorido. E eles faziam... Olha a lavagem cerebral. Onde que é o banheiro, ele ia verde. Eles estavam com segundas intenções. E aí eles falam, ó, aqui na paredezinha do banheiro, você bota a linha verde. Eu, por que verde? Não, porque verde resiste a água e no banheiro tem água. Era bem dita da placa R1, que hoje a gente usa no drywall que a placa é verde. Olha a lavagem cerebral. Mas em verde é isso. Já tava ensinando os conceitos, os princípios. É isso aí, gente. É o criança, tá? E aí, quando tava na época do vestibular, eu já era decidida. Eu sabia que eu ia fazer arquitetura ou engenharia, mas eu sempre gostei muito de desenhar. Muito da parte criativa, né? Então, eu tenho essa parte criativa bem desenvolvida. E aí eu fui pra arquitetura. Entrei na Federal, né? Do Rio de Janeiro. Mas o meu pai, a família do meu pai e da minha mãe, vem de origem humilde, assim. E meu pai sempre ficou com muito medo, porque a gente tinha uma condição boa, né? Gente, construção civil dá pra ganhar muito dinheiro. O cara que não ganha dinheiro com obra, ele tá trabalhando errado. Tá? E eles tinham medo, deu, tipo assim, não dar valor. Então, eu com 17 anos, eu me formei na escola, entrei na Federal. E eles me botaram pra trabalhar. Então, eu com 17 anos, comecei a trabalhar com eles na empresa, né, deles. E lá dentro, fui me aproximando de obra, entendendo sobre venda, sobre precificação, sobre gestão, logística, sobre todas as áreas que você precisa pra ter uma obra com resultado, né? E aí foi minha carreira me desenvolvendo lá dentro. E aí eu tava prestes a me formar, né? Eu me formei em 2012. E aí meu pai virou assim, ô filha, eu falei, o que que houve, pai? Arquiteto, projeta? Eu falei, projeta, a gente estudou pra isso. Ele não projeta qualquer coisa? Eu falei, olha, qualquer coisa não, mas muitas coisas a gente aprendeu a projetar. Projeto de steel frame? Eu falei, pai, o que que é isso? Ele então, pera lá. Pera lá. É o seguinte, eu vi uma máquina, numa feira de construção que eu fui, que você espeta um pendrive de um projeto, no AutoCAD mesmo. E aí a máquina cospe, o projeto daquela casa. Falei, é mesmo? Ele, é, já arrumei o financiamento no banco, comprei. Eu falei, o quê? Como assim, pai? É, aí você só precisa ver esse negócio da máquina, acho que vai ser muito fácil, a gente vai ganhar muito dinheiro. Não, foi. Eu falei, pai, quando ele custou isso? Na época o dólar tava barato. Ele não é um milhão de dólares, mas o dólar tá barato e eu já consegui o crédito no banco. Eu falei, o quê? Você tá de sacanagem com a minha cara. É, mas agora você tem que aprender e começar a estudar sobre isso. E aí começou a minha jornada, ele comprou a máquina foi em 2009, né? E aí começou a minha jornada, a máquina lá chegou em 2010, por aí, e começou a entender. E aí isso que não é comprar uma máquina. Porque quando você compra uma máquina, você tem que ter uma indústria. Você não vai botar uma máquina na sua garagem, no seu depósito de obra, né? E não é ter a máquina, você tem que ter a bobina, então você tem que ter contato com siderúrgicas de aço, né? Você tem que ter um operador de máquina. E ele simplesmente me jogou essa bomba. Se ele tivesse pensado em tudo isso antes, talvez ele não teria comprado a máquina. É isso, essa que é a história. Porque o meu pai é uma pessoa extremamente impulsiva. Ele é o cara dos negócios. Se falou que dá dinheiro, ele viu, enxergou e fez sentido na cabeça dele, ele entra. E depois o mundo que se exploda, entendeu? Se viram pra fazer dar certo, se viram pra fazer dar certo. E aí foi que começou a minha jornada com o Steel Frame. Eu comecei a entender que, por exemplo, quando em 2009, a gente ainda não tinha uma norma de dimensionamento cálculo estrutural vigente no Brasil. Então eu comecei a estudar as normas de fora. Eu comecei a estudar a norma americana. Aí eu comecei a ver que a Nova Zelândia é muito desenvolvida. Eu acho que, quando vai falar em desenvolvimento, eu, eu e a Helena, enxergo que a Nova Zelândia é o país mais desenvolvido em Steel Frame. Eles investiram muito nessa tecnologia. As pessoas perguntam, mas por que a Nova Zelândia é um país desse tamaninho? Gente, a Nova Zelândia tem tufão, furacão, vulcão, terremoto, tsunami. Tudo de ruim tem naquele país. Então eles tiveram que desenvolver um sistema extremamente resistente e que pudesse ser reconstruído de forma rápida. Eles ainda tem neve, um calor. É muito engraçado. Tudo de ruim tem naquele país, eu não entendo. Então eles são superdesenvolvidos nesse sistema. Foi o sistema que eles encontraram melhor. E aí eu comecei a estudar sozinha, né, manuais estrangeiros, né, porque a gente já tinha o manual da CBCA aqui, né, que é um conselho maravilhoso, eu super recomendo, eles têm muito material gratuito. E eu comecei a estudar deles e eu falei, olha, pai, não é suficiente, né, já tem um ano, né, que a gente está estudando isso, né, porque a gente só tinha vendido duas obras. Falei, cara, a gente vendeu duas obras, foi sofrido, mas eu acho que dá para a gente fazer melhor. Ele, o que você quer fazer? Eu falei, cara, a gente comprou a máquina dessa empresa, né? Ele falou, compramos. Falei, essa empresa faz só máquina? Ele, ele, não, ele trabalha com essa máquina também. Falei, então você vai ligar para esses caras e falar, meu amigo, ou eu devolvo a máquina ou você vai me ensinar como é que faz vender esse negócio, fazer esse negócio girar. E aí foi a primeira vez que eu fui para a Nova Zelândia. Então eu fui para a Nova Zelândia e fiquei dentro da empresa, de pessoas que faziam projeto, vendiam obra, executavam a obra, controlavam a fabricação e fiquei lá três meses, trabalhando dentro dessa empresa como estagiária, sabe? Mas eu era aquela estagiária pentelha que ia em todas as áreas. Foi quase uma pós ali que você fez o negócio. Foi quase uma pós, imagina você três meses. Gente, e vai... Eles deviam estar avançados já naquilo, né? Não, muito avançados. Agora o mais engraçado dessa história, eu cheguei lá e eu sabia falar inglês de cursinho de inglês, né? Cheguei lá, o cara quer ser meu chefe, quer cuidar de mim. É o cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida, Dr. Darren Bell. O cara é gago. Vai falar inglês técnico de engenharia com uma pessoa gaga e da Nova Zelândia, cara. Era melhor ter ficado com o manual no Brasil. Eu acho que era melhor ter ficado com o manual. Foi um negócio assim que eu fiquei... É bom que você tinha que prestar muito, mas muita atenção. Muito, muito. No começo eu liguei para mim e a mãe chorou. Mãe, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que foi lá? Agora você fica. Agora você fica que eu não quero saber, não. Aí ela falou, minha filha, eu já me fudi muito da minha vida. Montei essa empresa, agora tu vai continuar esse barco. Ai, meu Deus do céu. E aí lá fui eu. Foi uma experiência ótima. O Darren, eu entendi por que ele era gago. O cara tem um QI tão alto que ele não consegue processar a fala dele da forma que o cérebro dele processa o raciocínio. Olha que coisa louca. Eu juro para você, eu nunca conheci um cara tão inteligente na minha vida. E aí foi muito engraçado, porque eu não sei o que aconteceu com o cara, mas ele me viu como a filha dele, ele me adotou. Então, tudo que eu queria saber, ele me ensinava. Ele me ensinava no detalhe com toda paciente. Gente, o cara sabia sobre modelagem. Ele sabia sobre elementos finitos. O cara, tipo assim, domina o SAC 2000, aquele programa de modelagem. Cara, o que esse cara não sabe? Não, ele... Detalhe, ele desenvolvia parte das máquinas. Então, por exemplo, ele me ensinou como é que todas as máquinas funcionavam, como é que mexia nos controles, etc. Então, eu voltei para o Brasil uma nova, Helena. Eu falei, vamos embora, vamos botar esse negócio para bombar. Desenvolvei a parte comercial, comecei a elaborar melhores orçamentos, melhores atendimentos, melhores propostas comerciais. Sabia defender e apresentar melhor o sistema para os clientes. E a gente começou a fechar negócio. E aí, meu filho, foi deslanchando, sabe? E aí, qual que era a vantagem? A gente já tinha um know-how grande do drywall, né? E drywall é construção a seco. E aí, a gente tinha já um contato com clientes. Só que qual que é a diferença do drywall para o steelframe? O drywall é um sistema complementar à obra, né? É algo a mais. O steelframe, não. Ele muda toda a construção. Então, eu não podia ser mais uma empreiteira. Eu tinha que ser uma construtora. E aí, teve uma mudança de mindset também no mercado para eles entenderem que a gente não era mais um empreiteiro. A gente era um construtor, né? E a gente podia oferecê-los soluções para eles conectadas ao steelframe. Então, teve toda essa transição, toda essa mudança, né? Nessa jornada, saíram milhões de obras, né? Gente, as pessoas reclamam de steelframe hoje em dia. Cara, 10 anos atrás, era mato. Eu julgo você. A minha primeira obra de steelframe, as duas primeiras obras que eu vendi, né? No meu primeiro ano. A primeira obra foi um galpão da Globo que a gente fez que era Depósito de Cacareco da Ana Maria Braga. Foi sério. Eles estavam demolindo aquela piscina do Faustão, lembra? Que tinha a gincana, que o pessoal atravessava aquela ponte. Demoliram aquela piscina. E eles foram fazer um depósito ali para a Ana Maria Braga. Eu julgo você. Acho que eles contrataram a gente sem saber o que era. Porque o cliente chegou lá. Uau! O que é isso aqui? Eu falei, o galpão. Mas quando eles contrataram a gente, é a história da promessa, né? De você saber vender. Qual que era a promessa? Eu ia fazer um galpão para eles em 20 dias. Ponto. O cara não queria saber. Ele tinha um gênese, ele tinha prazo. Ele tinha o design do galpão que ele precisava. Ele só fez aquele negócio pronto. Então eu vendi o que ele precisava. Agora o que era? Boa lota. Boa lota. Então, ao longo disso, foram diversos projetos, diversas obras que a gente foi trabalhando e convertendo. E o bacana do Steel Frame que eu vejo hoje é exatamente isso. As pessoas ficam, ah, mas o Steel Frame e o mercado é muito pequeno. É. Mas o Dalvenaria é gigante. Então a gente tem que destruir o Dalvenaria e partir para cima. E hoje, né? A Dama do Gesso vem muito disso, né? Qual foi o objetivo da Dama do Gesso? Eu, com meus 27 anos, né? Eu estava numa pegada louca de obra. Louca, gente. Vocês não têm noção. Louca. Eu trabalhava de domingo a domingo, de 6 da manhã às 10 da noite. E eu fiquei 4 anos, assim. Começou muito em 2012, né? Por causa da Copa. E foi até 2016. Época das Olimpíadas. Eu fiquei 4 anos arrancando meus cabelos. Tipo assim, eu era... Juro pra você. Eu era uns 20 quilos mais magra. E fiquei hipertensa por causa de estresse. Aí eu cheguei um dia e falei pro meu pai. Pai, é o seguinte, não dá. Ele, como não dá? Falei, pra mim, não dá mais. Sabe? Burn out. Eu falei, não dá. A gente tem que procurar uma outra forma de ganhar dinheiro e solução. Ele, mas tem muita obra. Você não está vendo o que você consegue. Prospecta, etc. Falei, mas pra mim não dá. E aí eu já tinha uma amiga que falava, cara, o que você sabe, ninguém mais sabe. Manda um canal no YouTube. Eu falei, pra quê? Ela, ah, você não está cansada desses clientes? Vamos trocar. De repente você entra em novos mercados. Você começa a se posicionar. Vamos fazer um canal no YouTube. E pentelhou. Ficou muito tempo pentelhando. Aí foi final de 2017. Que aí eu cedi, beleza. Aí saiu o primeiro vídeo da Dama do Gesso. E aí depois disso, aí fiquei seis meses fazendo vídeo no YouTube. A ideia era prospectar novos clientes, né? Se posicionar como empresa. E aí começou a galera. E você ensina isso? Você, não, não ensino. Você ensina isso? Não, não ensino. Mas você estava só criando conteúdo e... Criando conteúdo a fim de prospectar novos negócios, novos mercados. Você estava captando obras? Você estava vendendo alguma coisa? Não, eu estava apresentando o sistema. O meu intuito era apresentar o sistema e tentar trazer novas oportunidades de negócio. Disseminar aquilo que você falou que era muito pequeno, né? Que era tudo mato lá no começo. Você queria trazer mais visibilidade até para você mesmo ali no mercado. Exatamente. É isso aí. E aí qual foi a história? Eu nunca imaginei que as pessoas não conheciam. Porque quando você vive numa bolha pequenininha... Você acha que todo mundo sabe. Agora quando você sai da bolha, dá um passo para trás. Cara, o seu ambiente expande de uma forma que eu falei... Caraca, o que eu estou deixando passar? E foi quando eu entendi que o meu concorrente não era o Steel Frame. Era o Venaria. O ideal era juntar as pessoas de Steel Frame para combater o Venaria. Exatamente. As pessoas estavam brigando entre elas e eu não entendia. Sabe? Mas quando eu comecei a entender isso... Cara, mudou total. E aí foi que as pessoas pediam treinamento, treinamento... Cara, como é que você monta? Como é que você projeta? Como é que você dá preço? Como é que você comercializa? Como é que você faz a sua gestão da obra? Porque a gestão da obra muda. Eu falei... Cara, eu vou ensinar esse negócio. E aí comecei a ensinar. Nessa brincadeira, passaram-se agora em maio, fez três anos, desde o nosso primeiro treinamento. E aí a gente tem o treinamento presencial que continua acontecendo. A gente tem diversos treinamentos online. Esses estão um pouco parados, mas daqui a pouco a gente vai voltar. Mas o presencial nunca parou. E nessa brincadeira, presencialmente, a gente já formou quase 700 pessoas de todo o Brasil. Para construir mesmo. Para construir, são construtores, empresários, empreiteiro, encarregado. Gente, eu vejo até pedreiro investindo. E meu treinamento não é barato. São 3.500 reais que o cara paga para três dias de treinamento. O pedreiro faz esse esforço. Porque ele vê a oportunidade. Então, desde então, eu vejo essa transformação. E aí que vem a sacada. Eu não preciso mais fazer a obra. Eu tenho os meus alunos que fazem. Porque antes disso... Gente, eu já fiz obra no Rio Grande do Sul. No Nordeste todo. No Norte. Eu já fiz obra na Transamazônica. Gente, eu já fui para o cu do Goiás. Porque eu achei que ia sair o Curupira. É sério. Eu achei que fosse sair. Porque o que aconteceu? O que acontece? Eu sempre peguei tudo quanto é obra. Tem gente que... Ah, eu vou escolher cliente. Cara, no começo você não tem que escolher nada. Você tem que pegar. Tem que botar dinheiro para dentro. Tem que botar dinheiro para dentro. Vai, vai, vai. Hoje em dia, com a Dama do Dia, é a sua escolha. Eu posso falar. Agora, antes, eu fazia tudo. E aí, a Caixa Econômica teve uma vez que chamou a gente para fazer um projeto de expansão. E aí, eles chamaram a gente para fazer... Qual que era o projeto da Caixa? Eles queriam ter uma agência da Caixa Econômica a cada um raio de 200 quilômetros. Agora, você imagina que lugar que não tem uma agência bancária nos próximos 200 quilômetros. remoto, né? E aí foi, que aí teve, na época, a licitação. A gente participou, ganhou tudo mais, bonitinho. E aí, a gente foi fazer. Gente, a gente fez a agência da Caixa Econômica. Eu não acreditava. Teve uma cidade que eu fui, que era muito engraçada. A cidade não tinha nada. Imagina uma cidade que não tem banco. Já começa, né? Banco é a primeira coisa que tem, né? É uma praça, uma igreja. Os bancos. E o banco. Exatamente. E aí, a gente foi. Aí, foi muito engraçado, né? Que na cidade só tinha... Não tinha hotel. Tinha um hotel. Aí, era eu chegando com bota de obra, capacete, toda suja de lama, porque era um barro vermelho, assim, meu roxo, assim, um negócio horrível, que gruda, fino. Toda cagada de obra chegando no motel, todo cor de rosa. E corações. Melhor no café da manhã. Vários casais, eu na mesa, vestida pra ir pra obra. E aí, foi. E aí, a dama veio disso, que eu falei, cara, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viajar o Brasil inteiro. Eu não quero trabalhar de domingo a domingo, né? De seis da manhã às dez da noite. Eu não quero. Mas, pra você, foi meio que, tipo, acumular essa experiência e o conhecimento pra poder dar o próximo passo, talvez? Eu não tava... Nunca pensei na minha vida de dar o próximo passo, de dar treinamento. Porque nem parece um próximo passo, porque é pequenininho quando você vai começar a gravar o negócio, né? Sim, exatamente. Não, isso aí, muito naturalmente, eu consegui transmitir o meu conhecimento. Por quê? Mão de obra. Tinha pronta no Brasil? Não. Não. Você não conseguia contratar gente pra trabalhar. Eu não conseguia contratar gente. Então, as coisas que eu aprendi na Nova Zelândia, eu tinha que passar pras pessoas aqui no Brasil. Então, eu montava escolinhas para engenheiros que trabalhavam pra mim, para arquitetos que trabalhavam pra mim. Eu tive que montar um departamento de projeto, ensinar pra eles como é que eles projetavam, baseado no parâmetro que eu aprendi. Eu tive que montar um departamento de obra pra gerir as obras, baseado nas formas de gestão que eu aprendi. Eu tive que montar uma escolinha de mão de obra, em que eu aparafusava, eu fixava, eu fazia os reforços, eu cortava o perfil pra mostrar pra mão de obra como é que eles executavam. Sem querer, eu tava me preparando pra dar treinamento. E não adianta também a pessoa querer construir e não ter a galera pra subir na parada. Exatamente, precisava da galera. Então, eu tive que fazer isso na minha empresa. Eu tinha escolinha. Eu tinha escolinha pra treinar e capacitar as pessoas. E isso me preparou sem querer pra ser a dama. E eu nunca imaginei na vida o que aconteceu com a gente que tá acontecendo hoje. Treinamento online já foram mais de mil. A dama do Gesso hoje tem facilmente mais de dois mil alunos por todo o Brasil. E é muito engraçado que quando eu falo aluno, as pessoas vêm muito com um lado pejorativo. A pessoa não sabe, então ela é inexperente. Não. Gente, eu tenho um construtor que o cara trabalha há 20 anos no mercado que veio fazer treinamento comigo. Sim. Então, isso é muito bacana de eu ver. De verdade. Por exemplo, hoje mesmo eu tava aqui em interior de São Paulo. Hoje um dia aí eu fui visitar uma obra, né? Pra gravar. Fazer vídeo, conteúdo, essas coisas, né? E a obra tá sendo executada por um aluno meu. E o cliente é aluno meu. Olha só. É sério. O cliente foi muito engraçado. Esse cliente, ele comprou um treinamento online. E eu dou algumas aulas ao vivo, tira dúvida e etc. E aí tinha uma aluna perguntando assim, e animada. Sabe aquela pessoa assim, super animada que chama essa atenção? E eu virei pra ela. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo. Com o que você trabalha? Eu sou médica. Eu falei, oi? Você é médica? Eu sou médica. Mas eu decidi construir minha casa em steel frame por sua causa. E eu tô aqui pra aprender a acompanhar toda a minha construção. Essa é doidinha, hein? Tá querendo largar a medicina. Gente, mas eu acho isso maravilhoso. Porque eu vejo que o mercado hoje é cada vez mais... A gente tem clientes conscientes. O que é o cliente consciente? O cliente quer saber como é que o material é. Por que ele é fabricado daquela forma. Como é que ele é fixado. O que ele resiste. Ele quer saber as propriedades. A gente tem cada vez mais um cliente consciente. Eu acho que a internet trouxe isso pra gente. As pessoas querem entender como as coisas funcionam. E por que elas são daquela forma. Então a gente tem o cliente consciente. Facilita muito. Facilita muito. Facilita muito. E quando o cliente consciente entende o steel frame. Conhece o steel frame. Cara, ele não quer saber de cimento e tijolo. E os benefícios chamam muita atenção, né? Chama. Chama. Eu falo que o steel frame é uma relação de ganha-ganha. Por quê? A mão de obra ganha. Que ela tem uma obra limpa. Materiais leves. Industrializados. Cara, o cara trabalhar com cimento e massa é muito ruim. Virar na enxada, na pá. Poeira. Poeira. Agora ele é parafusar. É vida, gente. O cara não abre o steel frame. Ele só precisa de uma parafusadeira. Ele não precisa de nada mais. Só isso. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Quais são as vantagens do steel frame? Tanto pra questão de quem vai fazer o pedreiro lá. Tanto pro consumidor. Tanto pra quem tá vendendo. Eu acho que até antes de chegar nas vantagens. A gente tinha que falar. A gente começou falando steel frame, steel frame. Mas explicar pra quem tá ali em casa. Que é leigo mesmo. Nunca vou falar que steel frame. Sabe nem a tradução. É essa, né? É essa, é essa. Explica primeiro o que é o steel frame. De fato. Como que ele é fabricado. Como ele é feito. Como é utilizado dentro de uma casa. E depois você pode partir pras vantagens. E desvantagens. Oh, perfeito. Então vamos lá. O steel frame é um sistema estrutural. No Brasil, tradicionalmente, estrutura é o quê? Pilar e viga. Só que o steel frame muda isso. A gente tem as paredes estruturais. Eu não tenho pilar e viga em obras steel frame. Então as paredes ficam com o meu carregamento. E o que é interessante? O steel frame parece muito mais com alvenaria estrutural. Aquele de bloco de concreto que a gente vê. Do que com estrutura de aço pesado. Que a gente está acostumado. Aquele perfil I. Aquelas estruturas de aço pesado. Então o steel frame é um sistema estrutural. Com paredes estruturais. Tem laje, tem cobertura. Tudo normal. Só que por que ele é tão diferente do tradicional? Ele foge do padrão. Porque a partir do momento que eu tenho minhas paredes estruturais. Os perfis espaçados. Isso falando de eixo a eixo. A cada 60 ou então a cada 40 centímetros. Eu não uso mais para fechar essa estrutura. Alvenaria. A gente começa a usar placas. Então internamente a gente trabalha com as placas de gesso. Daqui a pouco eu explico a questão do gesso. E externamente a gente usa placa sementista. Ou então uma placa de gesso externa. Que a gente tem hoje. É uma solução incrível. E a gente trabalha com isolamento térmico. Dentro das paredes. Na laje. Na cobertura. E isso muda. Porque tudo é parafusado. Não tem nada mais massa. Nada é chumbado. Assentado. Então o steel frame seria um perfil de aço. Isso. Que você monta a cada 60 centímetros. Tipo uma estrutura. Que você faz um quadro. Com estruturas. Isso. Fixa no lugar com parafuso. E reveste por dentro e por fora. É isso. É basicamente isso. É isso. Eu brinco. O steel frame é extremamente simples. Mas do mesmo jeito. Tem alguns detalhes que não tornam fácil. Sim. Com certeza vai ter todo. Não é só o perfil. Não é só o perfil. Não. Mas tem gente que. Gente. Tem maluco para tudo. Tem gente que faz obra. E nunca viu nada na vida. E depois o negócio lá dá ruim. E fala que o steel frame é ruim. Mas. Essa que é a história. O pessoal acha que. Fala. É só isso. Não. Então eu faço. Aí eu faço. Mas. Então. É um sistema estrutural mesmo. E aí falando nas vantagens. Então. Para a mão de obra. Para o pedreiro. Gente. É qualidade de vida. Ele não tem que carregar peso. A obra é limpa. Ele trabalha com ferramentas elétricas. É um negócio assim maravilhoso. Gente. Pedreiro. Depois que o steel frame. Ele nunca mais quer pegar uma colher na vida dele. Eu acho que é por isso que deve ter pedreiro indo na sua imersão. Que eu acho que provavelmente ele deve ter participado em alguma obra. Deve ter os que conhecem pela internet. Mas deve ter um que fez ali a obra e falou. Não. Vou parar de me ferrar no sol. Só que vale a pena. É. É isso aí. Não. E tem os caras. Eu fico muito feliz. Porque quando eu vejo que o cara. Que tipo assim. É mais humilde. É difícil para ele fazer esse investimento. Ou então. Ô gente. Já teve cara. O cara chorou. Eu dei o diploma para ele. O cara chorou. Eu nunca ganhei um diploma na minha vida. Cara. Isso para mim é emocionante. É emocionante. Então. Para o operário de mão de obra. É muito bom. Só que para o construtor. Qual que é a vantagem? Que no meu ponto de vista. A gente não tem preço. É precisão orçamentária. E precisão com relação a prazos. Se eu falo que uma obra de steel frame. Vai custar 600 mil. Ela vai custar 600 mil. Ela não vai custar 610. 620. 630. Porque você consegue através do projeto. Já saber exatamente quantos perfis. Quantas estruturas. Quantas parafusos. Quantas placas. Quantas placas de revestimento. Tudo. Tudo. Então. Precisão orçamentária é tudo. Gente. A coisa que a gente mais escuta no Brasil é. Ah. Essa obra aqui é 600 mil. Mas chega em 650. 700. Fácil. É coisa que a gente vai escutar. Você já espera. Tranquilamente. Você já espera. Que você vai gastar o dobro. E que vai levar o dobro do tempo. Se não tiver esse dinheiro na conta. Você já pensa quanto. Você vai conseguir. Meu pai fala assim. Se o cara falar. Não. É 500 mil. Vai levar um ano. Ele falou. Não. Mas é. A expectativa já totalmente muda. Eu acho isso muito triste no Brasil. Porque lá fora não é assim. Então. O que acontece para o construtor? A precisão orçamentária e o tempo. Gente. A gente tem índices de produtividade. Com relação a mão de obra. Que a gente consegue fazer uma previsão. Certeira. A quantidade de equipe é a mesma? Não. Você pode mudar. Você com. Porque é uma obra de alvenaria. Ah. Não. É bem menos. É surreal de menos. Porque alvenaria a gente tem muito ajudante. Servente. Para o cara carregar o balde. Virar a massa. Descarregar o caminhão. Agora. No steel frame é bem menos gente. Bem menos gente. E é muito mais rápido. Olha só a loucura. Você já parou para pensar. Deve ser mais caro. Não é possível. Não. Não é. Essa que é a história. Não é. É muito louco. É mais caro o material. Eu não posso comparar cimento, tijolo. Por exemplo. Qual é a sua marca de areia favorita? Brita. Da praia. De graça. Da praia. E qual que é a brita boa? Aquela brita assim ó. Que te dá aquele concreto tininho. Não tem. Você só quer o resultado final né? Você só quer o resultado final. O que você mais tem marca é cimento. E olha lá. Mas por exemplo. No steel frame. Eu tenho marca do meu perfil. Da minha placa. Do meu parafuso. Da minha. Eu tenho marca de tudo. Eu tenho controle de fabricação de tudo. E aí vem a questão para o cliente final. O cliente final. A pessoa que vai ficar com a casa. Ficar sei lá. Com a loja. Com o galpão. Ele tem um produto que tem certificado. Que tem garantia. Que tem controle de fabricação. Você sabe qual a durabilidade que vai ter. Você sabe a manutenção. Por exemplo. O steel frame não tem problema de umidade. Gente. Quantas obras no Brasil tem problema de umidade ascendente. A umidade que vem de cima. Uma umidade. O Brasil é um país extremamente úmido. Úmido. É tropical. 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 E no steel frame a gente não tem problema com isso. Porque o nosso sistema. Ele foi todo desenvolvido para não ter patologias conectadas. A pessoa já fala. Mas não enferruja? Enferruja. Por exemplo. Nosso aço é galvanizado. Quem trabalha com aço. Sabe o que isso quer dizer. Gente. Estrutura galvanizada. A gente tem testes. Né. O próprio CZ. O Instituto do Cobre do Zinco aqui no Brasil. Fez testes no aço de steel frame. E viu. Que ele pegando sol e chuva. Dura mais de 100 anos. Eu acho que é 120 ou 130. Eu não lembro quantos anos são. Mas é um negócio. Mais de 100 anos pegando sol e chuva. E agora. Ele enclausurado dentro da parede. Né. Que é o caso do steel frame. O CZ não fez. Mas. Lá nos Estados Unidos. A Nexa. Que é uma das empresas que fabrica o produto. Que faz a galvanização do aço. Ele chegou um estudo. Que diz que o aço dura mais de mil anos. Enclausurado dentro. De uma parede. De uma laje. De um telhado. Que é o caso do steel frame. Uhum. Cara. Que casa de galvanaria. Você tem estudos que comprovam mais de mil anos. Não tem. Fora de sim. Tem o térmico. A casa no verão. Ela é muito mais fresca. No inverno. Ela é muito mais quente. Tudo isso faz diferença. Então. O consumidor final. Quando ele entende. Né. Que. Ele. Paga mais pelo material. E ele paga mais mesmo. O material é mais caro. Mas. Em compensação. Por ter uma obra. Que é pelo menos. Três vezes mais rápida. Ele vai ter uma economia absurda. Na mão de obra. Costuma ser metade do preço. Normalmente. Fica elas por elas. E aí. Ele aceita. Ele aceita. A dificuldade é fazer aceitar. Porque. Se constrói igual a dois. Dois mil anos. Se constrói da mesma forma. A primeira coisa. Que você quebra no cara. É tipo. Talvez o preconceito. Por não ser de alvenaria. É isso aí. E aí. Depois. Vem a objeção. Do preço. Que é isso aí. Mostrar o contexto inteiro. Para o cara. Da obra. Você fala que não é de alvenaria. E não tem viga. O cara. É isso aí. Como assim. Não tem piloto. Não tem viga. Cara. O que eu faço? Vai cair essa porra. Daqui a pouco. A gente vai te explicar uma história. Que vai te convencer. De que não cai. A gente vai contar uma obra. Que ela fez. Que ela contou um pouquinho. Para a gente. Que é inteira. Uma estrutura inteira. De steel frame. Para a gente mostrar. Vamos contar logo. Então. Do Maracanã. Vocês sabiam galera. Que o Maracanã. Tem uma estrutura. O quinto anel. É inteira de steel frame. Então estamos 70 mil pessoas. Pulando. Gritando. Brigando. Quando você está lá. Abraçando o parceiro do lado. Assistindo o Flafu. O Flafu lá. Saiba que o que está segurando vocês lá. É o steel frame. E aí você acha que isso. Que a casa. Não tem uma viga. E não tem alvenaria. Vai cair. É. Isso foi muito. Conta essa história para a gente. Não vamos recusar a obras. Como é que foi a história do Maracanã. Foi engraçado. A gente tinha vendedores externos. E aí o vendedor chegou. Pô Leandro. Estou com o serviço para a gente fazer lá no Maracanã. Eu falei. O que que é? A gente tem que fazer uma estrutura auxiliar. Para os banheiros e para os bares. Eu falei. Porra. Estou fora. E como assim? Não. Porra. Dentro do Maracanã. Eu falei. Caralho. Estrutura auxiliar. É uma merda. Fazer estrutura auxiliar. Cara. Está maluco. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bares e banheiros. Principalmente do Maracanã. Tem. Por exemplo. Tinha equipamento de ar-condicionado. Som. Incêndio. E como a estrutura do Maracanã não foi reformada. Igual deveria ter sido feita. No fundo era para demolir aquele negócio todo. Construir do zero. Gente. Eu juro você. Eu participei da obra. Estava muito danificada aquela estrutura. Era corrosão. Era concreto caído. Ferragem aparente. Aquele negócio lá. Era o cão de formandos. Vocês não tem noção. E aí o que aconteceu? Eles não podiam botar sobrecarga em diversas áreas. Então a estrutura do Maracanã não aceitava. Não aguentava a gente pendurar. Eles penduraram em tudo que precisava ser pendurado. Então a gente precisava fazer uma estrutura auxiliar. Para conseguir botar toda essa parte de equipamento. Lógico. Infraestrutura. E aí tinham que fazer isso nos banheiros e nos bares. Aí a gente foi. Aí a gente começou a orçar. A gente começou a pensar em uma solução. E dar preço. E conversar com eles. E aí no final era um contrato que ia dar 900 mil. E aí nessa época. Eu vou ser bem sincera. Eu não pegava a obra que era menos de um milhão. Eu não pegava. Não pegava. Porque a obra de steel frame aumenta muito o seu faturamento. E para mim não era interessante. Só que me pentelharam tanto a vida. Não, porra. É o Maracanã. A mulher virou para mim. Helena, olha. Você vai vender a obra para o Maracanã. E você vai poder falar o resto da sua vida. E eu nunca liguei para o futebol. Eu falei. Ah, estou bem aí para o Maracanã. Deixa cair. Deixa cair. Aí catou eu falando no Maracanã. E aí a gente chegou. E a gente começou a fazer o protótipo. Que eles queriam ver. Mais uma vez. Eles não entendiam como era o sistema. E queriam ver como era a solução. Então a gente começou a fazer no protótipo. Quando eles viram. Eles falaram. Caraca. Isso é vida. Os caras surtaram. Porque a obra do Maracanã. Eles tinham muito problema de prazo. Muito problema de prazo. E tinham problema de orçamento também. Porque foi uma obra que estourou o orçamento. Então eles não podiam sair gastando. Porque já estavam com o orçamento estourado. E aí eles viram aquele negócio. E eles falaram. Cara. Não, está fechado. 900 mil. Beleza. Com aquela cara assim. Porra. Eu não queria só fazer essa merda. Mas o que é que é? Aí eu deixei bem claro. Olha. Se tiver mais coisa. Pra mim é melhor. Porque 900 mil. Pra mim não. Não cabe a minha mobilização de equipe. Sabe. Eu separar a parte da minha empresa. E etc. Eu pego obra acima de um milhão. Normalmente. Não, não. Fica tranquila. Aí daqui a pouco. Helena. Dá pra fazer isso aqui? Aí eu acho que logo em seguida. Foi pra cabine de imprensa. De sala de imprensa. Dá pra fazer uma estrutura aqui assim. Assim. Assada. Dá. É beleza. Foi mais uma. Aí depois tinha a sala de segurança. Porque eles têm uma segurança. Essa danada lá. Câmera pra tudo quanto é lá. Dá. Aí foi o meu mentão. E o sorrisão lindo lá em cima. Tá. Agora vai. Vai. Eu adoro futebol. Maracanã. Adoro. Adoro. Aí daqui a pouco. Ô, Helena. E os vestiários? Cara. Dá. Aí começou. Vestiário. Camarim. Auditório. Tava sendo rápido. Não tava passando do orçamento. Tava sendo rápido. Não tava passando do orçamento. Era muito menos pessoas. Cara. Gente. Maracanã era uma loucura. Vocês não tem noção. Porque a quantidade de homem. Tinha naquela obra. Era um negócio assim. Eu ficava chocada. Não tava passando do orçamento. Era menos pessoa. Aí eis que chegaram. A parte gorda do contrato. Helena. Os camarotes. Precisam ter uma parte grande. De infra. A gente consegue fazer os camarotes. De steel frame. Puta que pariu. Lógico. Aí foi que de um contrato de 900 mil. Foi pra 15 milhões. Caraca. E mais de 250 toneladas de steel frame lá dentro. Caraca. Foi muito louco. A pessoa virou assim. Falou. Helena. Palmeiras não tem estádio. Aí você foi lá e falou. Beleza. Não dá problema. É isso aí. Tem que estar aqui do lado. Não. Mas da hora. E foi uma experiência muito. Foi sofrido. Nossa. Foi um ano que eu trabalhei muito. Muito. Muito mesmo. Tipo assim. Tem uma história que eu juro pra você. Que teve. Foi assim. Me traumatizou a vida. Eu acho que todo mundo que trabalha com obra. Já passou por alguma situação traumática. Mas essa no Maracanã foi assim. Eu tava com 240 homens trabalhando na obra. E a obra não tava andando. E eu recebendo muita pressão da engenharia pra obra andar. Porque a gente vem de velocidade. Então se a obra não anda. Cara. Ninguém cai de pau. E a obra não andava. Não andava. E eu lá com 240 homens. E sei lá quantos encarregados. E aí tinha dois mestres de obra. Aí teve um dia que eu não aguentei. Eu juro pra você. Eu fechei a porta do container. Comecei a chorar. Loucamente. E um dos mestres de obra. É muito engraçado. Eu conheço ele até hoje. Eu falo com ele no WhatsApp até hoje. Ele até se aposentou. Mas ele até hoje. Ele faz aqueles bicos assim pra mim. Sabe? Sabe aquele cara que era pra ter se aposentado. Mas não aguento. E aí ele é desses. E aí ele começou a bater na porta. Ele era não abrir a porta. Eu falei. Eu não vou abrir a porta. Eu não vou. Não vou. Não aguento mais. Eu não aguento. Eu tô trabalhando o dia inteiro. Dia e noite. E vocês não fazem a obra andar. Vocês querem acabar com a minha vida. A obra não tá andando. Tá todo mundo enrolando. O que que eu vou? E comecei a chorar loucamente. Daqui a pouco apareceu o outro mestre. Gente, eu abri a porta e tinha 12 homens lá de fora. E uma mulher lá chorando. E uma mulher chorando, histérica. Não. Aí depois eu descobri. Gente, ser mulher é ótimo. Porque depois daquele dia eles trabalharam como se não houvesse manhã pra começar a andar. Aí eu descobri como ser mulher é boa de vez em quando. Que a gente faz aquela chantagem emocional, sabe? É que eles deviam ter pensado assim. Ela tá chorando agora. Mas daqui a pouco pode piorar a situação. Gente. Eles passam em casa. Eles falaram é melhor agora a gente trabalhar. É melhor a gente parar de enrolar. E gera uma comoção assim. Eu acho que o cara se diz. Pô, imagina ser minha filha ou ser minha mulher. O cara fica meio bolado, sabe? Mas eu lembro disso, gente. Porque o dia que eu fechei a porta, eu olhava e tinha aquele cronograma com todos os andares. Todos os anéis, né? A gente chamava dos anéis. Todos os níveis. E eu só chorava, porque as coisas não estavam andando. Foi um negócio desesperador. Aí no dia seguinte, os 240 homens começaram a trabalhar. E aí foi. E aí foi. Graças a Deus, entregou no prazo. Deu tudo certo. Ficou tudo bom. Até hoje nada caiu. Por isso que tá de pé até hoje. Por isso que tá de pé até hoje. Mas é estressante. E aí são essas coisas que me fizeram. Cara, não dá pra eu ficar trabalhando assim. A dama surgiu de uma dor, assim, um estresse. Do tipo, eu não posso abraçar o mundo. Entendeu? Não precisava ter só a minha empresa. Podia ter várias outras empresas lá. Entendeu? Só que não tinha. Não tinha. E como é que faz? E as pessoas precisam de solução. De obra rápida. De obra precisa. De obra com qualidade. As pessoas querem isso. Elas só não têm quem dar solução pra elas. Não tem quem contratar, né? Não tem quem contratar. A pessoa até quer, mas não consegue. E tem um dado importante. Por exemplo, a dama, eu faço sempre muita pesquisa, tá? Muita pesquisa. E na minha última pesquisa, 23% da minha audiência eram clientes finais. Pessoas, que é tipo a Paula, que eu falei que é médica, que quer construir, mas não encontra uma empresa que passe a segurança pra ela o suficiente. Então ainda tem muito chão ainda pro Steel Frame no Brasil. Tem muito chão. Tem muito chão. Quem acaba construindo em Steel Frame hoje em dia é mais uma pessoa adepta a inovações, alguma coisa assim? Ou já tá meio que chegando no público comum mesmo? Não. Tá chegando muito no público comum. Porque o que que acontece? Hoje, tá? A gente... Eu acho que graças ao Do It Yourself, esses programas do Discover Home Health, sabe? Irmãos da Obra. Ame ou Deixe. Essas construções... Aqui no Brasil não tem muito ainda programa assim, né? Mas o engraçado é que brasileiro ama esses negócios, eu não sei porquê. Amo. Eu assisti todos já. Pois é. Cara, um dos meus encarregados outro dia falou, cara, esse negócio do Discover Home Health é muito bacana, né? O cara tá assinando e ele te viou pra dar obra pra ficar assistindo o Tarek lá, pra fazer uma obra. Eu gosto daquele Piscinas Incríveis. Pô, é demais. Isso é demais. Mas o que que esse programa fez? A gente tem um público hoje que é muito mais consciente. A gente tem um médico entendendo como é que deve ser assentado uma cerâmica. Como é que deve ser fixado um parafuso. Como é que tem que ser o traço da massa. Eles entendem, porque eles estão vendo a televisão. E as pessoas trouxeram isso muito pra botar em prática. O Do It Yourself. Gente, vai procurando o Pinterest. É só isso que tem. As pessoas fazendo móvel, fazendo casa, pintando uma parede. As pessoas querem fazer isso. Então a gente tem um público cada vez mais consciente. Um público que não é mais aquele leigo que aceita qualquer coisa. E a gente tem uma construção extremamente arcaica. Que não quer se modernizar, né? Que não quer se modernizar. E aí o cara começa a ver, não, gente, não é possível. Não é possível. Por exemplo, construir uma parede de alvenaria pra depois quebrar e passar a instalação de água, esgoto e elétrica. Não tem que vir nem. Não faz o menor sentido isso. Não faz o sentido você construir um negócio pra depois rasgar. Como ela falando assim, realmente não faz sentido nenhum. Porque até agora fazia sentido. Antes desse episódio. Você que tá no meio e tem uma audiência. E você acha que hoje o Steel Frame não tem essa vantagem perante a alvenaria. Por ignorância mesmo das pessoas. Por não conhecerem. Ou por conta desse paradigma. Não é nem a vantagem. É a maior escolha, né? A quebra da cultura, enfim. Muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas não conhecem mesmo. Por exemplo, elas vêm os irmãos à obra, mas não sabem que aquilo existe no Brasil. Agora há pouco tempo mesmo, você atendeu uma mulher que é casada com a americana. Eu falei, cara, eu achei que não tinha isso no Brasil. E tem muito disso, né? O pessoal fala, ah, isso aí é coisa de gringa. Só tem lá fora. Mas isso foi um dos objetivos que não funciona. No Brasil a gente criava esse podcast. Era realmente pra trazer essas novidades. E a gente poder apresentar. A gente trouxe já a construção modular, que também é muito legal. A gente trouxe o Ricardo da Biomassa, que constrói casa com pacote de catupiry. O pessoal ainda usa alvenaria, mas também consegue substituir o cimento. Que é muito mais rápido. A gente quer trazer tudo que é de inovação no nosso mercado, que é da construção. Pra realmente levar esse nível de consciência. E aí a pessoa toma a decisão dela. Quer fazer de novo? Faz. Mas espera lá três anos pra ficar pronta. Se quiser fazer, se faz, que eles não fazem. Gente, eu tenho uma grande amiga minha que foi fazer a casa dela de alvenaria. Eu falei, amiga, você tá sacanagem? Ah, não, mas eu consegui o projeto. Ela é amiga sua de verdade. Cara, é de infância. Sabe o que é? É de infância. Quase uma traição, então. A gente cresceu na mesma escola e a gente morou no mesmo condomínio a infância toda. Quando eu vejo um amigo meu fazendo móvel com o outro também, eu fico puto. Cara, aí ela falou, não, mas aí quando ela começou a botar a objeção demais, eu falei, quer saber, não vou discutir não, deixa. Faz o que você quiser. Ela falou pra você, é melhor não fazer pra amigo não. É, não. Aí, não, aí ela, aí é muito engraçado, a cobra dela vai fazer dois anos e até agora não tá pronta. Eu fico, ah, chupa. Não, quer fazer um oi pra ela só assim, aí, como tá a obra? Vou falar pra Lena aqui, ela entra no condomínio, ela mostra, faz uma casa lá, a pessoa fica olhando, a casa pronta em quatro meses, quanto tempo fica pronta? Cara, uma caixa e o trame demora de três ou seis meses. Normalmente não. Três ou seis meses. Aí o vizinho lá começa a ver a casa pronta e olha a dele ali ainda fazendo, pôndo as vigas. É isso aí, mas é isso aí. Gente, é muito rápido. Acho que a melhor forma de você captar mais clientes é ter um cliente dentro de algum lugar já. É, a melhor estratégia, eu falo isso pra diversos alunos, cara, se vira, mas arruma um condomínio vazio. E faz uma casa em seis meses. Faz uma casa em seis meses. Mas também compra um terreno, um condomínio que tem outras pessoas que compraram, né? Não vai comprar aquele monte de ameiro. É certo, né? Não tem ninguém vendo. É, não tem ninguém vendo. Tu vai construir ninguém vendo, aí não tem graça. Mas eu falo isso pra eles, é uma excelente estratégia, né? Pra entrar no mercado. Precisa disso? Não. Você pode vender muito bem sem nunca ter construído na vida. Eu tenho diversos casos de pessoas que vendem a obra de Steel Frame sem nunca ter saído com uma obra de Steel Frame, tá? Mas tem gente que precisa pra ter uma segurança a mais, etc. E faz parte, né? Tudo bem. Vem do processo de evolução de cada pessoa. Mas eu acho que ver pronta, eu acho que é um conhecimento muito maior. Ver construindo, ver falando, nossa, que rápido. E vendo que a casa ficou bonita e ficou top, aí você já começa a mudar. Peraí, a minha vai demorar dois anos? Puta, já podia estar um ano e meio morando. É isso aí. É que hoje em dia não é muito mais aceitável as coisas demorarem tanto, né? As pessoas não têm mais paciência pra... Muito imediatismo, né? Pra esperar, tipo, você vai falar, vou construir uma casa. Vai demorar dois anos, você fala, puta, não vou construir uma casa. Num mundo onde você pega o seu celular e pede a comida e em meia hora ela tá na sua casa. Tipo, tem impressora 3D, faz qualquer tipo de coisa. Sai lá e eu vou dois anos pagando aluguel, construindo minha casa. Ou pagando duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que uma das coisas ruins também é que, por exemplo, você vai construir. A pessoa, às vezes, ela adia, ela adia totalmente essa construção da vida dela porque ela fica com medo do quanto vai gastar, porque ela não sabe. Fica com medo, entendeu? Se eu soubesse que era exatamente isso, que era isso, eu já tava me programando. Eu já consigo me programar cinco anos antes, por exemplo, e faço a vista ou não. Hoje tem muitos financiamentos, né? Mas é um negócio que eu não vejo sentido. Brasileiro tem uma mania de querer pagar. Não paga celular, não paga roupa, não paga carro à vista. Agora, a casa, eu não sei porque tem um monte de gente que vira. Não, não, eu só vou comprar minha casa quando eu tiver o dinheiro. Falei, cara, tu tá maluco? Tu não tem jeito pra comprar um iPhone? Tu vai comprar uma casa? Mas é, gente, eu não entendo o que passa na cabeça da pessoa, não. Entendeu? Eu vou ser bem sincera. Mas brasileiro tem uns paradigmas desses que eu não consigo entender. E não só na Nova Zelândia, eu fui muito pros Estados Unidos, né? Eu faço parte de uma associação de construtores lá nos Estados Unidos, né? Me afiliei a eles. E eu sempre faço conexão com diversos empresários lá e perto pra ir pra empresa deles. Mesma experiência que eu fiz na Nova Zelândia. Não três meses, porque três meses fora do Brasil. Eu amo o Brasil de paixão, gente. O brasileiro é a coisa mais incrível que existe nesse mundo. Porque os gringos é tudo... É tipo assim, o país deles é lindo. Mas eu amo o brasileiro. Não, é. Então, eu vou muito pros Estados Unidos. E lá ainda, gente, as pessoas, né, trazem muito essa otimização. E lá eles compram tudo a prazo, parcelado, paga a casa, sei lá. Carro também, é muito comum ser assim, né? Eu aprendi com eles. Aí eu não falava assim, não, porque o cara quer pagar a casa à vista. Será que é? Não tem isso. Mas isso também é que os juros também costumam ser baixos. É, porra, lá eles pagam 1%, 2% pra o ano. Os juros e a inflação nos Estados Unidos estavam muito baixos por muitos anos, né? Aqui a gente tá acostumado a conviver com a inflação. Tanto que tá se saindo melhor que muitos outros países nesse momento que toda a inflação tá alta no mundo todo, né? Tá se saindo melhor por quê? Porque sabe, já sabe trabalhar, né? Sabe se virar, né? Já sabe se virar, né? O brasileiro é bom em se adaptar, né? É. Então, isso também dificulta um pouco essa cultura aqui. Mas vem mudando, né? Vem mudando. A gente teve uma época que chegou a taxa de 2% antes da pandemia. Ali no meio da pandemia, tava 2%. Pô, pô, pô. E, cara... Quem pegou aquela amarela lá, meu amigo, tá bom. Eu modernizei minha fábrica que teria naquela época. Pois é. Então, hoje... Eu acho que não volta não. Não volta não, não é? As fábricas... As máquinas que eu comprei pra minha indústria, hoje, à vista, são mais caras do que eu comprei elas financiadas em 5 anos, né? Olha só que loucura. Então, foi uma oportunidade incrível ali pra gente poder aproveitar e aumentar na nossa fábrica. Depois de meia de máquina, tinha o prêmio que eu comprei com 1 dólar a 2,50. Exatamente. Ai, que beleza. Então, falando um pouquinho dessa cultura de financiamento, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, né? Por favor, né? Não fique esperando juntar o dinheiro pra você comprar a sua casa. Não que você vai meter os pés pelas mãos aí, você vai ter um planejamento, mas procura o pessoal do Minha Casa Financiada. Fala aí. Minha Casa Financiada. Se você quer construir a sua casa ou construir pra seus clientes a casa dele, eles têm soluções de créditos incríveis pra você conseguir realizar esse sonho. Dá uma seguida na página deles lá no Instagram e acompanha um pouquinho melhor as possibilidades de crédito pra você. E você não precisa ser engenheiro nem arquiteto pra poder construir financiado. Mais da metade da galera que tá lá com Minha Casa Financiada, inclusive, não é arquiteto e engenheiro. Só precisa ter vontade de fazer acontecer, né? Exatamente. Várias soluções de crédito pra construção de casa e pra outras soluções também, em termos de obra, né? E pra você que quer construir o seu negócio, reforma e condomínio. Segue o pessoal lá, que o Diagão e o Vinícius, vocês vão estar muito bem na mão deles lá. Não, se você quiser começar no Steel Frame, eu compro o lote com Minha Casa Financiada. E pode ser de Steel Frame. Pode ser de Steel Frame. Compro o lote com Minha Casa Financiada, financiar a obra com Minha Casa Financiada e já como? Entra no mercado e tá. Inclusive, em época de juros altos, o tempo da obra, ele influencia muito pro empreendedor, né? É, é isso aí. Ninguém quer correr um risco de ficar dois anos aí numa obra pagando juros altos pra caramba, né? Principalmente se você tá construindo pra vender, né? É, é isso aí. Então, eles têm soluções lá muito boas que você tem uma carência, né? Acho que de seis meses a um ano, né? Tem carência, acho que é de seis meses. Seis meses, né? Que você tem. Então, no Steel Frame, você vai vender, você já vai começar a pagar o seu financiamento quando a casa já está pronta pra vender. É isso. Olha que loucura. Nunca tinha pensado nisso. Aí, ó. Verdade. Você só botou o nome mesmo, você nem começou a pagar nada. Você só deu o nome. Pior que é se der tempo de construir e vender. E se fizer um esforço, constrói até antes, né? Constrói até antes, já pensou? E se você construiu sua casa aí e tá precisando deixá-la mais bonita do que ela já tá na construção, contrata a Geração Design pros seus móveis, né? Fala aí, Rodrigão. É, com certeza. Precisando. Não tem projeto. Se tem projeto do arquiteto, pode vir, só traz a planta da casa, envia lá pro pessoal que eles desenvolvem tudo em 3D pra você, manda pra fábrica e já vai pra sua casa. Preços direto de fábrica, totalmente sob medida. Entra lá no Pinterest da Geração Design, tem um monte de referência, não falta referência pra você. O Pinterest tá grande lá. O Pinterest tá grande e as referências, o mais legal é que as fotos são todas próprias. Mentira! É sério? Não usamos nada nas nossas redes que são de outras pessoas. Que legal, hein? A não ser ver alguns vídeos de locais que a gente vai, tipo, Casa Cor, Expo Revestir. Mas aí todo mundo sabe que, porra, aqui não é nosso. A gente tá num evento, né? A gente tá num evento, né? Então, empresa aí com mais de 29 anos no mercado, né? Também doona desse cenário, né? Que fez esse cenário maravilhoso aqui pra gente, nossos patrocinadores. E por fim, o que podia fazer esse podcast acontecer, né? Nobox. Nobox é um hub de soluções de mídia, marketing e experiência, voltado pra você que quer fazer o seu congresso, quer fazer o seu evento corporativo. Live marketing, lançamento de cursos. Lançamento de cursos. Semana do Steel Frame. Ou se você tá bem no começo, ainda tá criando sua marca, não sabe muito bem o que fazer, eles pegam na sua mão. A Nobox, lembrando, ela não é uma solução só de equipamentos e estrutura, né? O audiovisual é só uma parte da Nobox. O que é legal é que a gente vem aqui, a gente senta, senta, grava e vai embora e tá tudo certo. A gente não precisa fazer mais nada. Eles cuidam do seu evento do começo ao fim, ajudam a estruturar, ajudam a captar patrocinadores, estratégias de venda. Então, ele pega na sua mão realmente pra fazer o seu evento dar certo. É isso aí. Nobox. Ó, quero até fazer um evento. Agora vamos voltar. Helena, eu queria te perguntar um negócio interessante. Como que é ser mulher na construção civil? Fala pra gente um pouquinho as dificuldades, se você já sofreu preconceito por isso, né? Não deve ter sido fácil, né? Você falou aí que fez uma obra liderando 240 homens, como é que é? Mas a Helena também não parece ser qualquer mulher, não. Eu acho que ela não baixa a cabeça pra qualquer um. Então, pra ela pode ter sido diferente também. Conta pra gente aí como é que foi. Conta um pouquinho, compartilha pro pessoal, né? É, primeiro, é verdade, viu? O que o Rodrigo falou. Não tem tanta mulher feitudo, não. Não posso dizer que tem tudo. Eu sempre... Eu sempre... O que que é uma vez? Eu sempre tirei muito como referência a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre trabalhou com obra. E eu via muito ela, né? Eu via como a postura dela, como é que ela era, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a obra, eu me espelhei muito, né? E algumas coisas que ela sempre trouxe pra mim que deram muito certo, né? Primeira coisa, as pessoas falam que o peão só funciona xingando, não é isso? O peão é no grito. Cara, isso não é verdade. Primeira coisa que eu entendi na minha vida e que ela me passou é seja extremamente gentil, educada e humilde. Porque eles são a sua equipe, eles estão do seu lado. Sem eles, o negócio não acontece. Então, eu sempre fiz muita questão de trazê-los pra perto, de explicar o porquê. Eu não dava uma ordem a parafusar esse negócio aí. Chamava, ó, Flaninho, vem cá, qual que é o seu nome? Eu falava o nome dele. Ó, a gente vai botar o parafuso aqui, porque esse parafuso é assim, essa estrutura é assada. Explicava pra ele o porquê das coisas, né? E a forma de eu agir, eu vou ser muito sincera. Eu tive poucos casos de preconceito, de assento. De piadinha. Pouquíssimos, porque eles sempre me viam como aquela pessoa que estava do lado pra agregar, pra ajudar, pra fazer acontecer. Eu não era a chefe, eu era a companheira deles. Eu era... E antes de existir esses negócios de empreendedorismo e gestão, eu sem querer era... Sabe aquela história do chefe que grita e do líder que direciona? Eu sem querer já fazia esse papel de líder. E isso sempre foi muito legal, porque é o contrário, eles me viam chateada, eles ficavam nervoso, do tipo, cara, eu não tô trabalhando direito e a Helena tá chateada. Eles assumiam isso pra eles. Mas isso deve ter muito de você ensinar o cara, né? Tipo, explicar. É. Que quando você ensina algo pra pessoas, é outra relação que fica, parece, né? Eu sempre falei isso pra minha equipe. Você quer ganhar o respeito de um liderado, é mostrar que você tem o conhecimento do que você tá fazendo. É, isso aí. Porque senão você não tem o respeito. Não tem. Eu sempre fiz uma questão... E eu sempre falei, gente, eu aprendi isso lá fora. Vamos testar e ver se funciona no Brasil? Quer uma coisa? Uma coisa é o profissional dos Estados Unidos. Gente, o profissional americano, o cara é uma máquina. O cara produzindo, ele não para pra respirar. É um negócio louco. É diferente do profissional brasileiro. O brasileiro não é acostumado. Tirado de almoço. O brasileiro, ele descansa e para pra trabalhar. E agora tem o horáriozinho do Instagram do meme. Tem o horáriozinho do Instagram. Então, é diferente do brasileiro. Então, eu sempre entendi que eu tinha... Eu sempre ficava na minha cabeça. Como é que eu vou trazer essa realidade dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, pro Brasil? Eu sempre ficava com isso. E eu entendi que se eu queria trazer, eu tinha que ter a minha equipe próxima de mim. Né? Então, eu sempre trouxe eles muito pra perto. Foi uma estratégia que eu trouxe. Tá? E eu vou ser sincera. Quando eu escutava alguma coisa que não me agradava, nunca foi da minha equipe que trabalhava comigo. Foram de outras pessoas da obra. Por exemplo, teve uma vez que... Eu estava numa obra, eu não esqueço. Foi aqui em São Paulo. A gente fazendo uma expansão no aeroporto de Guarulhos. Aí, tinha um cara que foi mexer nas nossas estruturas de aço e tananã. E o cara estava sozinho, porque estava atrapalhando pra ele se movimentar, né? Estava no meio do caminho dele na obra. Eu falei, cara, segura um pouquinho que minha equipe está vindo, ele vai te ajudar a pegar. Não pega sozinho, porque você não vai aguentar. Aí, o cara virou assim, eu acho que é você que não me aguenta. Eu falei, o quê? Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. Na hora, eu não vou brigar. Eu virei as costas e fui embora. Aí, eu procurei o mestre geral da obra. Falei, mestre, é o seguinte, tá vendo aquele cara ali? Falou isso, isso, eu quero ele fora da obra. Não, eu quero ele fora, porque senão eu estou saindo. E minha equipe inteira. É isso que a gente vai fazer. E o cara, no mesmo dia, foi. Então, o que acontece? Primeiro, a gente não tem que tolerar. Mas a gente tem que brigar, espernear, não. Eu não vou brigar com o homem, eu estou fora, gente. Eu não sou mais forte com o homem, eu não sou mais forte com o homem. Eu não vou medir o esforço, nem nada. Eu vou bater boca com um cara desse? Nunca na vida. Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar quem tem autoridade sobre ele, quem tem... Que vou tirar ele. Isso. Entendeu? E foi assim que eu conduzi. E tá certo. E tem, e vai ser. E, gente, vai acontecer? Vai. Você vai se chatear? Não, porque o que as mulheres precisam entender? Desculpa, mas a gente está invadindo o ambiente masculino. É. A gente está invadindo o ambiente deles, ponto. Então, é claro que adversos deles vão ver a gente como inimigo, como querer tomar os passos. Cansei de ver. O cara, essa mulher aí vai roubar nosso espaço. Pô, e que mulher não? Mulher na obra. A gente tem que entender. A gente ainda está em transição. Ainda está. Agora, a gente tem que usar o nosso melhor. O que a mulher tem? Mulher carismática. Mulher pode ser gentil. Pode ser fofinha. Detalhista. Pode ser cuidadosa. E trazer isso de bom pra obra pra mudar o cenário da construção. Então, isso faz... E quando eu entendi que essa era a melhor forma de trabalhar, gente, você não tem problemas de preconceito. Você bem sincera não tem. É porque tem o estigma, né? Porque sempre tem aquela história de estar os pião na obra, passa uma mulher que esteja na rua, aí que vai mexer com a mulher, né? É a coisa mais feia que existe, né? Por isso que a gente pergunta se sofreu esse preconceito, se sofreu essas piadinhas e tal, porque a gente conhece. É bem pouco. E eu te digo, quando você tem uma equipe que trabalha do seu lado, sabe quem você é? Eles já chegam na obra e eles avisam e já deixam, ó, que a gente não tolera isso. Quando você pisa, você não vai ver. Se você fizer gracinha, você está fora da obra. É tipo isso, você está fora. E eles já deixam essa cultura bem clara, né? Eu tenho equipes que trabalham comigo até hoje, né? Já estão há mais de 10 anos comigo. E eles sabem como é que funciona, né? Eu faço questão de cumprimentar todos eles. Então, é ao contrário. Eles falam assim, ó, Helena, fulano estava meio encrenqueiro, mas a gente já está dando um jeito de tirar ele. Às vezes é o cara de outra empresa, entendeu? Então, eles trazem muito isso e eu acho isso muito legal, porque quando o homem entende que a mulher, é bom ter ela na obra, ele quer proteger ela. E hoje eu entendo que eu tenho vários... Por exemplo, outro dia eu estava conversando a mulher lá, que eu tenho medo de ir para a obra. Cara, sei lá, eu vou com um spray de pimenta, sei lá, eu tenho uma mulher louca uma vez que falou para mim que eu com estilete para a obra. Como é que você está louco para cortar os outros, cara? Mulher louca. Não, não, porque... Cara, eu não vou com nada, porque a minha equipe, eu sei que ela está lá do meu lado. E eu não preciso me preocupar. Então, a gente tem que entender, né, que se a gente quer entrar num ambiente masculino e o que a gente está fazendo, é igual, por exemplo, estádio de futebol. Gente, a maioria é homem. Não adianta falar, ah, é um lugar. Mulheres podem também, é, mas a maioria é homem. Entendeu? E a gente precisa entender que a gente está entrando. E se a gente está entrando, a gente vai querer entrar com o pé na porta? Ah, vamos botar a goela abaixo. Me engole. Cara, essa é a pior forma que tem. Ainda mais quando se trata de, às vezes, homens que são muito egocêntricos, ou seja, do tipo, né? Fora o cara que se sente ameaçado. Tem homens que se sentem ameaçados por mulher. O cara não tem aquela masculinidade, sabe? Não tem aquela segurança, ele se sente ameaçado. Então, a gente tem que entender que a gente está entrando nesse espaço, a gente tem que entrar da forma que uma mulher tem que ser. Gentil, feminina, educada, detalhista, atenciosa, carinhosa. E esses homens de obra que acompanham a gente, deixam elas entrarem, porque elas são muito melhores que a gente. E vai fazer você ganhar mais dinheiro. Vai. Com certeza, velho. Isso. Ó, por exemplo, gente, mulher em administrativo, gestão e financeiro de obra é vida, cara. Você pode ter certeza que traz resultado. Que nem eu ouvi uma vez da Cris Junqueira, a fundadora do Nubank, né? Que o mamífero mais feroz do planeta, mais eficiente, é uma mulher grávida. Pode ter certeza. Ninguém segura, velho. Ninguém segura. Se ela quiser um doce de abóbora com manteiga às 5 horas da manhã, você tem que arrumar, velho. Senão você está com um problema grande, não é não? Mas é muito bom. Eu até gosto de ser mulher em obra, porque quebra. Quando eu falo que eu sou mulher e trabalho com estilo frame, o povo já diz, cara, mulher louca. É diferente essa pessoa. É diferente, é diferente. Mas deixa eu te perguntar, você tem hoje a sua página, Dama do Gesso, que você lá tem o maior foco em conteúdo educativo de estilo frame mesmo. Sim, exatamente. Você tem outras empresas também. Tem. O que que acontece, né? O que que eu entendi quando eu me desvinculei da minha família? Porque eu cheguei a me desvincular. A empresa de obra da minha família, eu encerrei. Você falou assim, ó, tô indo embora, tô meio... Não, não. Houve um encerramento. Você demitiu o seu pai e sua mãe. Não, eu tinha mais de 1.200 pessoas trabalhando comigo. Eu fui parando aos clientes. Ah, tem negócio. Não, a gente não vai mais fazer a obra, e etc. E vinham muitos negócios pra gente. Mas o que que eu comecei a fazer com a Dama do Gesso foi uma movimentação estratégica que demorou alguns anos, tá? Eu vou ser bem sincera. Até um ano atrás, ele tava com as obras e finalizando, né? Então, houve essa movimentação do que que eu faço hoje, né? Como é que hoje a Helena vive? Ela vive só de treinamento da Dama do Gesso? Não. A gente tem... Eu tenho a minha fábrica de steel frame com a máquina de steel frame, né? Eu tenho lá as máquinas. E o que que eu entendi? Pra eu crescer, eu precisava de parcerias estratégicas. E quem não melhor do que os meus próprios alunos, que são empresários, construtores, que têm sucesso, né? Então, a gente fez uma movimentação. Eu criei parcerias com diversas empresas. Eu criei parcerias com empresas de placa, por exemplo. É Placo, é Brasilite. É a parceria com a Isover, que faz isolamento termoacústico. Criei uma parceria fortíssima, inclusive. Achei a exclusividade da minha fábrica com a Steel F Design. A Steel F Design foi uma empresa porque, na fábrica, eu precisava de um departamento de engenharia pra fazer os projetos e precisava de um departamento comercial pra fazer as vendas. Cara, isso não tem nada a ver com fábrica. Eu amo fábrica. Eu sei que vocês não gostam de fábrica. Eu amo fábrica. Ele abandonou a fábrica. Ele não gosta. Ele é do marketing. Pois é. Eu não tenho nada a ver com engenharia de produção, mas eu amo fábrica. A gente trabalhar na fábrica é vida. A gente vive da indústria. Gente, vai trabalhar na obra versus trabalhar na indústria. Gente, indústria é vida. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas coisas que não eram o foco da indústria e puxei parceiros. Então, a Steel F Design hoje tem exclusividade na comercialização dos meus perfis de Steel Frame e dos projetos. Então, por exemplo, todos os projetos que chegam na dama. O que eu faço? Porque a dama traz muito negócio. A Steel F Design atende, vende os projetos, depois vende os meus perfis. Aí eu tenho parceiros de placas. Igual eu falei, a Brasilite, a Placo, a Isover. Eles vendem as placas. E aí tem o que também, que aí é super parceiro nosso. A Brasilite, a Isover, são fabricantes, igual eu sou. Igual eu sou. Eles não querem ficar vendendo. Então, eles têm uma parceira estratégica com a Feste. A Feste Dural Steel Frame é uma grande distribuidora em todo o Brasil. Hoje, eles já estão com 62 lojas. Eu estava em reunião com eles, porque eles são meus patrocinadores. Minha, eu estou muito chique. Pode falar aqui, não tem problema. Eu estou chique. A Placo me patrocina. Porque eu negociei. Eu falei, gente, já que eu vou botar o material de vocês nos negócios, tem que me patrocinar. Eu quero dinheiro para a dama. Falei mesmo. Então, a Isover, a Placo, a Brasilite. E aí tem a Feste. A Feste Dural Steel Frame é uma rede de franquias. Hoje, eles têm 62 lojas espalhadas por todo o Brasil e que fazem a distribuição dos materiais. Então, o que acontece? A Steel F Design vende o aço e os fabricantes de placa, isolamento, saem todos pelos franqueados da Feste. Então, eu criei uma rede em que, meu amigo, eu sorrio, faço foto do Steel, ensino a galera, entendeu? E, por isso, eu me preocupo com a minha fábrica. Acabou. Top. Você criou um ecossistema em torno do Steel Frame e deu um trabalho, deu obra para todos os alunos, para todo mundo que quer começar. A obra de Jundiaí é um aluno meu, gente. Fiquei feliz demais, gente. Eu encontrei o aluno, tinha dois anos que eu não vi a ele. O cara me abraçou, falei, se dá como é que eu estou, olha a minha obra. E eu fico feliz, eu fico orgulhosa. E você estava contando que a sua obra de Jundiaí, você foi lá viver para ver a obra, tudo que você veio para São Paulo. E aí, o cara que está construindo é seu aluno. E o cliente da casa é seu aluno também. É, o meu aluno também. E é muito... Tem gente que não vai achar muita coisa, mas, por exemplo, a STF Design, ela só esse ano, com as indicações da dama, vendeu 26 obras. Caraca. Em todo o Brasil. Eu acho muita coisa. É muita coisa. E ela é uma empresa que não faz marketing. Como ela me patrocina, ela é parceira minha, ela não faz marketing, ela deixou eu fazer marketing. Eu já falei para eles que eles têm que... Não, tem que mudar, eles têm que fazer marketing também. Não, não, tem que fazer marketing, mas tem que fazer as parcerias também. Eu estava falando para eles, né? Aí eu estava falando... Aí é isso. Passa o contato do Anobox para eles. Pois, aí já pensou? Ele falou, ele ainda bota a casa com o móvel. Olha só. Sim. A casa com o móvel e a Anobox para fazer o marketing. É verdade, a Anobox para fazer o marketing. Mas eu estava falando isso para eles. Então, o que acontece? Eu criei um ecossistema em que antes ficava tudo em mim, e agora não. Eu tenho pessoas estratégicas. Então, é um ecossistema cara, é autossustentável. Você não tem noção. Eu não me preocupo com mais nada. Lógico, o que me preocupa? Eu dou consultoria na parte do projeto. Eu dou consultoria em algumas obras que eu ajudo no acompanhamento, etc. Eu dou minhas consultorias. Mas é dez vezes melhor do que trabalhar de domingo a domingo de seis às dez da noite. É porque você precisou... Acho que você precisou passar por isso para você sentir essa necessidade de criar o treinamento para treinar outras pessoas para chegar a ter esse momento. Porque também... Ah, se você fizesse no ano passado, não ia ter quem fizesse. Porque quem que ensina? É isso aí. Então, você foi trabalhando. Acho que as coisas foram acontecendo na sua vida para até chegar a esse momento. E foi muito de você estar incomodada com a situação e querer mudar a sua realidade. E hoje, uma incómoda é outra. É tipo assim, vamos acabar com a alvenaria. Tipo assim, nosso grande vilão. Eu não quero ver mais cimento. Tá certo. Viva a cola e o parafuso. É tipo isso. E hoje, qualquer pessoa que chama você no Instagram, tipo, você já quer construir uma casa em qualquer lugar do Brasil em Steel Frame, você consegue direcionar a pessoa? Cara, é tipo assim, a gente tem um... Eu tenho um aluno em Rondônia e que o cara comprou a franquia da Feste. Rondônia, gente. Falei, você vai botar Steel... Não, eu vou botar Steel Frame aqui em Rondônia. Vambora. Falei, isso aí. Então, é tipo assim, é em todo o Brasil. É impressionante. O mais legal por ser inovador é a pessoa agarra e fala, não, vou fazer acontecer, né? E eu deixo bem claro, gente, não vai ser fácil. Você mudar a mentalidade das pessoas é difícil. Eu falo, se fosse fácil mudar, era todo mundo magro, fitness, saudável e médico ia morrer falido, porque as pessoas não iam ficar doentes. Mas mudar é difícil, né? Sim, sim. É complicado. E o cara que nunca construiu uma casa de Steel Frame e vai vender a primeira casa de Steel Frame num lugar que todo mundo tem preconceito com isso, o que você recomenda pro cara? Ele vai ter que estudar muito sobre o sistema. O que é legal, dá pra vender, dá. Mas você não pode gaguejar em nenhum momento na argumentação. E você tem que jogar limpo. Olha, eu nunca construí, tá? Nesse sistema, mas eu estou estudando muito, eu estou com todo o embasamento, eu me preparei. E quando você mostra pra pessoa, quando você tem os termos técnicos certos, quando você tem a resposta pros argumentos, cara, vai convencer. Porque é tudo uma questão de raciocínio mesmo, né? Investimento, o contexto da obra, o tempo, o prazo, o investimento. E segurança, a pessoa se sente segura. Quando você mostra que você tem domínio sobre o sistema, ela tem segurança. É diferente. Entendeu? E eu acho que o seu nome vem fazendo, trazendo essa segurança também, né? As pessoas vão, você vai ficando mais famosa pelo sistema, vai martelando isso. Eu acho que é um propósito muito legal que você vem fazendo, porque você vai começar a mudar um pouco a mentalidade e vai mudar a vida de muita gente com esses treinamentos. Então, esse construtor, que ele, em vez de fazer, ia fazer meia casa por ano, ele vai fazer quatro, vai fazer cinco casas por ano. Gente, pra construtor, né? Que ainda fica, que trabalha, eu não vejo sentido. O cara com uma equipe, ao invés dele fazer uma casa em um ano, ele faz três, quatro casas. Cara, não tem sentido. A gente tá falando do cara que a possibilidade de ganhar de três é quatro vezes mais. Pô, é um negócio que não... Então, o construtor que tem preconceito, meu amigo, acorda, você tá perdendo dinheiro. Aí, eu não sei, o cara já é milionário, ele não gosta de... de dinheiro, pode ser o problema dele. Não, mas aí, você fala com muitos dos caras, alguns engenheiros que constroem assim, você fala, não, mas eu tenho meus métodos que é rápido também. É. Tem muitos que falam isso, né? Bota, a gente tem muito... A gente tem muito conhecimento, a gente faz de um outro jeito que a maioria não faz. Eu já conversei com alguns que me falaram isso e eu falo, tá bom. Porque eu não venho do T-Firm, então eu não tenho muito mais o que aumentar. não posso falar. Tem gente que eu não gasto tempo no estudo. Não, tem há pouco tempo atrás de uma cliente que eu juro pra você. Eu fiz um atendimento, eu expliquei, e no final a mulher, não, mas... Aí ela puxava mais um. Aí eu tinha, é mais um. Ela, não, tem que pensar. Mas tem gente que não vai conseguir aceitar. É difícil. Pra as pessoas saírem do padrão, é difícil, gente. Mudar é difícil, não é fácil. Sim. E pra fazer uma casa de steel framing ali, até quantos andares é possível fazer essa estrutura? Então, é muito legal. prédio? Dá. Vai depender do cálculo estrutural. Tem gente, existe palácias no mercado, tem gente, ah, não, pode até três, pode até quatro, pode até cinco. Mas o que manda é o cálculo estrutural. O cara tem que ser um bom calculista. Se ele conseguir fazer um prédio 20 andares, ele vai fazer um prédio 20 andares. Mas normalmente, tá falando assim, de forma prática, cinco, seis andares, você faz todo o steel frame. Mais que isso, aí você tem que começar a trabalhar com aço pesado, um sistema misto. Mas cinco, seis andares, você faz. Sem problema. E existe diferenças entre o steel frame, por exemplo? Existem vários tipos ou é uma coisa só? Não, existem tipos de perfil de steel frame. Ah, tem um perfil de 90, tem um perfil de 140, aí a gente vai pra uma parte um pouco mais técnica. Mas o bom engenheiro, arquiteto, o bom projetista que domina o cálculo estrutural, ele vai te dizer qual perfil, qual aço você usa. ele vai dar todo o direcionamento. Entendeu? Isso é muito importante, isso é uma coisa que ainda falta no mercado. A Steel F-Design, ela tá nadando de braçada e ela não para de crescer. Por quê? Porque ela é uma empresa que domina. Então, quando as pessoas vão falar sobre o projeto com eles, eles sabem falar de uma forma, assim, eu treinei o corpo técnico, né, Modesto? mas eles dominam de uma forma que as pessoas estão contratando. Você tem o cara fazer marketing, o cara tá vendendo 26 projetos e a gente tá em quê? Início de junho. Ou seja, em cinco meses, né, efetivos, o cara vem numa média de cinco projetos, mais de cinco projetos por mês. Olha que loucura. Que doideira, véi. Doideira. Impensável isso pro ramo, né? Eu acho, assim, tem gente que fala, ah, não, eu faço assim, acho que, cara, isso é um projeto de casas inteiras e complexas, assim. Cara, o que a gente quer é que você que faz a obra de um outro jeito, não precisa se convencer de imediato, só escuta, entende, vai estudar. Vai estudar. Vai ter uma hora que você vai falar, pô, vai dar um estalo, né? E quer um outro método de mudar? Faz um de um jeito, outro de outro. E compara, né? Compara. Se tiver oportunidade, estuda e tenta fazer com, você tem cinco casas, convence um cliente a fazer de steel frame e as outras quatro você vai de alvenaria. Você nunca mais vai querer fazer do jeito, do jeito. É muito engraçado. E essa obra que eu tava aqui em Jundiaí, foi muito engraçada, que tipo assim, tinha casa de steel frame no meio e duas de lado de alvenaria sendo construída. Gente, dava pra ver a cara dos pedreiros olhando assim, ó. Devia ser legal deixar um time lapse, assim, pra gente seis meses gravando. Não, e é uma casa que vai acabar daqui a dois meses. A programação deles e daqui a dois meses ela tá toda pronta. Olha a loucura. É uma casa que o construtor, vocês sabem como é que é, né? Vendeu pra ser executado em quatro meses. Pô, olha só, cara. É um negócio, eu acho incrível. Ele tem que fazer o seguinte, colocar uma câmera de cada lado da casa e gravar as reações dos pedreiros vizinhos. Olha a diferença de uma construção de uma pra outra. E cutuca o coleguinho. Mas é muito engraçado, eu tenho um aluno, né, ele é muito, é um coroa, é um coroa, ele é muito engraçado. Ele é advogado e ele depois de velho ele tava se aposentando, ah, não quero parar de trabalhar, mas eu vou estudar em engenharia. Olha só isso. No meio da faculdade de engenharia, ele descobriu o steel frame, ele, pô, não vou fazer. Já sou do contra, né? Era pra eu estar me aposentando e ficar em casa. O cara se formou em engenharia, tá? E aí, não, eu vou virar engenheiro depois de velho? Não, então eu vou fazer diferente de todo mundo. Vou fazer steel frame. Menino, o cara tá construindo no interior de, eu acho que é Alagoas, é em Palmeira dos Índios, gente, é uma cidade muito pequena. O cara tá construindo em Palmeira dos Índios em steel frame. Já vendeu uma casa, tá entregando essa casa, e aí tem quatro vendidas. Aí eu tava falando com ele, né, porque ele tá aqui em São Paulo pro congresso. Eu falei, e aí, Antioge? Não, não, tô acabando primeiro, deixa eu acabar primeiro. Aí depois eu começo as outras quatro. Não, porque eu tenho que ter certeza que vai dar tudo certo. ele, entendeu? Ele falou, não, tô começando, tem que fazer tudo certo. Então, eu acho muito legal porque não tem idade, não tem limite. O cara tá lá no interior, né, construindo, nordeste. E a logística é muito mais simples, né? pois é. Não, olha só que interessante. O steel frame, muitas vezes, você carrega toda a casa em um caminhão. Hum? É, um caminhão. Eu vi a cara dele ali. Você tá brincando, velho. Tô falando sério, por quê? O nosso sistema é cinco vezes mais leve. Cinco vezes mais leve, cinco vezes menos volume, cinco vezes menos frete. É verdade, né, gente? Estudando na faculdade, que o aço, ele é mais resistente, ele é mais leve, então realmente faz sentido, né? Olha só que loucura. Então, quando a gente vai falar até de custo, né, as pessoas, cara, ninguém calcula quanto eu vou gastar de frete numa outra. Não, ninguém calcula. Por isso que as pessoas têm a construção. Água, né, também, madeira. Água, madeira, energia elétrica, que você tem que puxar a energia provisória. Tempo, principalmente. Tempo. As pessoas não calculam isso, as pessoas não sabem da preço, então elas assumem que o steel frame é caro porque o material é caro. E elas sabem comparar preço de aço com preço de tijolo. Cara, comparação que não é correta, né? Não bate, não bate. E elas só sabem comparar isso e elas assumem que o sistema é caro, só que ele não é porque você economiza em todo o restante da obra, sem exceção. É, Helena, eu quero construir minha casa em steel frame. Você me convenceu, parabéns. Essa seria a minha próxima pergunta. O que um aluno seu recebe na sua imersão, na sua mentoria? O que ele aprende, de fato? Ele aprende sobre precificação, ele aprende sobre gestão, ele aprende sobre capacitação de equipe, né? Por exemplo, na nossa última imersão, teve uma história triste, gente, nossa, isso é triste. Tinha um engenheiro lá que ele trabalha para uma construtora grande, a construtora pegou uma obra grande de steel frame, não posso falar para onde é, mas pegou uma obra grande de steel frame e aí o chefe virou para ele, aí, peguei uma obra aí maluca, cara, vai lá executar, ele, do que que é? Ele é steel frame, ele, pô, o que que é isso? Não, mas eu contratei uma empresa aí que está dando jeito para tudo, chegou lá, se lascou. A empresa entregou uns perfis que não estavam batendo, o projeto não dava para ler, a equipe de montagem fazendo tudo fora do prumo, do nível, do esquadro, e o garoto, coitado, engenheiro recém-formado, acho que estava formado há dois, três anos, tomando na cabeça. E aí, para você ter noção, a empresa tinha abandonado a obra dele, porque estava querendo cobrar aditivo, 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 isso é foda, aqui no mercado do steel frame, tem uma galera que diz que sabe, mas não sabe, e tem poucas pessoas que sabem, e o cara vai no gogó, sabe, isso é foda. E aí, o garoto estava lá na merda, falando, caralho, abandonaram a minha obra, o que eu vou fazer? Eu fui participar do treinamento, ele saiu de lá, ele falou, eu vou mandar todo mundo lá para a Conchichina, porque agora eu sei treinar e capacitar toda a obra, e eu sei gerenciar esse negócio, eu não preciso mais de ninguém. Então, o meu treinamento, o meu objetivo, é o cara sentir segurança para se tornar independente, para ele sair da alvenaria e ir para o steel frame com segurança. Então, lá, a gente mostra sobre todas as entidades. Eu consigo ir super a fundo em tudo? Não. Mas eu mostro o suficiente para o cara ter segurança para entrar no mercado. E quem é seu aluno tem suporte também, né? Tem suporte, tem acompanhamento, a gente tem mentoria, até não renovei, tem que renovar até a mentoria. Muito engraçado, porque quem está me cobrando, renova, renova, e falei, pô, a gente me agenda para o meu lado. Mas... Então, o meu intuito, lá, no nosso treinamento presencial, na imersão, é eu quero sair com essa segurança. Ele saber o que é um bom projeto, ele ler um projeto, entendeu? Ele entender os conceitos básicos do cálculo estrutural. Eu vou entrar fundo em fórmula? Não. Vou mostrar como é que as gargas são distribuídas, como é que acontece uma deformação, como é que acontece uma flambar. Então, são detalhes que eu vou mostrar para ele para ele ter segurança de trabalhar com aquilo e efetivamente entrar no mercado. E eu vou ser bem sincera, para mim não vale a pena um cara que vai lá participar do treinamento e ele não entra no mercado. Eu acho que quando as pessoas viram assim, poxa, você é uma pessoa tão boa, você ensina as pessoas. Cara, mas eu quero que elas comprem na minha fábrica também, viu? Então, eu quero as pessoas entrando no mercado mesmo, botando aquilo em prática, construindo. mas é verdade. Ô gente, eu não posso mentir. Eu gosto de ensinar e tudo mais, eu fico emocionada quando eu vejo as pessoas botando em prática e tendo sucesso, mas eu também tenho que rodar a minha fábrica. Sim, a máquina tem que se pagar. Tem que se pagar. Sim. Então, é um projeto que a gente vai de formiguinha, né? A gente vai de formiguinha aos poucos. Mas é isso aí, parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Muito top, muito top. tomara que o Steel Frame vença alvenaria no final das contas. Menino, a gente só está de... De 2 a 3% das obras no Brasil são feitas com drywall e Steel Frame, né? Ou seja, a gente tem 97% para rasgar ainda. Nossa. Tem um oceano ali para nadar ainda. Pois é. Então, é muita coisa. E para quem ainda não está se sentindo seguro para entrar no mercado, comprar uma imersão, tem muito conteúdo gratuito nas suas páginas, né? Tem, gente. No YouTube, no Instagram, Ah, é muito engraçado. Tem umas pessoas que não gostam de ver no Instagram e no YouTube, né? Aí tem um blog. Olha só, tem um blog lá com as dicas. Nossa, mas aí o cara também quer negligenciar tudo na vida. Ah, mas tem uma galera do contra, gente. Tem uma galera do contra. Não, mas tem no Instagram, não quero. Tem no YouTube, não quero, porra. Então vai para o blog ler. Então continua na alvenaria mesmo. E TikTok, você tem também ou não? Tem que ir para o TikTok. Tem muita gente lá. A gente tem bastante. É mesmo, né? A GD está com 283 mil seguidores no TikTok. A maior página de imóveis, eu acho que do Brasil, do mundo, sei lá. A gente não ficou olhando a ser a maior, mas a gente queria muito conteúdo por lá. E tem muita gente que nos procura que vem pelo TikTok. A gente não imaginava. para mim era lugar de criança, não é não? Não. Se eu fosse você, eu já começava hoje. Daria uns bons conteúdos, a Spotify. É, eu fiquei borrada agora. Ia deixar o pessoal de cara. Mas tem que dançar? Eu fico falando, eu vim dançar. Você pode colocar os pedreiros para dançar, apertando o parafume. Pode ser, porque quando as meninas viram assim, bota a mãozinha para cá, bota a mãozinha. A gente nunca postou uma dança, até hoje. A gente nunca postou uma dança. Ah, eu vou botar a minha menina do marketing para falar com você. Você tem, pega o conteúdo de rios que você faz com conteúdo e bota no TikTok também. Mas o que eu estou me botando para dançar? Eu fico puta com essa história. Eu não gosto disso, não. Mas não me bota para dançar. Não me bota. Eu me sinto cara de palhaço, gente. É sério. Dá uma procuradinha na gente lá depois e dá para dar uma inspirada nos conteúdos. eu acho que eu vou botar mesmo. Olha, não tem, não é tanta criança assim. As crianças, os adolescentes, eles começam a rede. É o que faz, não é? Os early, adopters, né? Que é os primeiros a entrar, né? Eu não sabia disso, não. Como é que é isso? Pensa que você achava que... Como é que é? Os jovens... Early adopters. Adopters. Adopters, já. Isso. Então, eles são os primeiros a entrar e validar a rede. Olha. Depois, os adultos começam a entrar. Tem muita gente. É, quem é mais adepto à tecnologia e quem é mais jovem geralmente testa as inovações primeiro, né? É. E aí, depois, é igual o Facebook. E o povo de obra também, viu, gente? Agora, é engraçado que o povo de obra fica no Facebook e no TikTok. Eles pularam o Instagram um burro de rede. Eu não sei o que que houve. Então, talvez, é uma boa ferramenta aí pra você continuar disseminando mais ainda o TikTok. São as crianças que vão te ajudar a disseminar o TikTok no Brasil. Já pensou? Ô mãe, ô mãe. Quando a gente fala o TikTok, o pessoal fala assim pra criança, eu falava assim, mas as crianças daqui a 20 anos vão comprar móveis. Eu tenho que começar agora. ou então a criança vai cutucar a mãe, eu quero aquele, eu quero aquele. Exatamente. A gente posta... E criança ganha no cansaço, né? A gente sempre que posta quarto infantil, viraliza. Mentira! Sempre que tem um quarto infantil ali muito cheio de detalhes, viraliza. Mas essas estratégias empresariais tem que trocar, né? Sim, sim. A gente conversa com você sobre o TikTok depois. Passa algumas dicas aí. Gostei, gostei. Sobre isso. Então, muito conteúdo no YouTube também, você tá postando ainda no YouTube? Pode, bastante. Lá no YouTube é Dama do Gesso mesmo? Dama do Gesso. É tudo Dama do Gesso. Tudo Dama do Gesso. Então, pessoal, vai lá, segue ela, ativa o sininho lá, comenta, pergunta, se inscreve nos canais. E então também no Dumi Casa, né? Se inscreve no Dumi Casa também, pelo amor de Deus. Tem pessoas lá que assistem o episódio e não cliquem em curtir e não se inscreve no canal. Tá faltando CTA, gente. É, também acho. Dá uma força pra gente aí, vai, não custa nada. E ajuda esse projeto a continuar e trazer as inovações do mercado da construção pra você se manter antenado aí. Tá certo? Faz essa troca aqui, faz todo mundo conhecer isso, é importante. Sim, exatamente. A gente vem fazendo isso já, tá no 24º episódio, cara, a gente conheceu pessoas incríveis. Você é mais uma delas que, cara, a gente sempre sai daqui com a sensação de que, puta, aprendi uma coisa muito fora da curva. E pessoas muito fora da curva. E tu inspira a gente até mudar a nossa forma de pensar na nossa empresa. Que é isso que você falou lá no começo. Você fica numa bolha que você não vê o que tá de fora. E aí, quando a gente começa a comunicar com o mercado, hoje, ele me perguntou assim, se o podcast não der certo, você faria por quanto tempo sem ganhar nada? Eu falei, agora, eu faria pela vida toda só pelas conexões que a gente faz com as pessoas e as pessoas que a gente conhece. Então, é um projeto que pra gente é muito gratificante. Além de aprender a gente aqui e repassar isso com o pessoal lá de casa. Então, às vezes, imagina a gente. A gente que tá nesse meio do mercado de construção civil de imóveis. A gente não tinha noção de muita coisa. Imagina pra quem tá em casa e não tem contato com isso. O mercado da construção civil que eu acho interessante. Ele é muito grande. Muito. É um negócio... E é um dos mais antigos. Todo mundo tem que morar em algum lugar, né? Tem que trabalhar em algum lugar. Eu não sabia que existisse o frame. Pois é. E eu sou do mercado. Mas existe muito. Existe. E é o que acontece. As pessoas que veem alguma coisa parecida na televisão, né? Elas dizem Ah, isso aí é coisa de grimo. Não tem? Não tem aqui. Exatamente. Então, é outra... Mas, olha só. Eu escrevi uma matéria na Globo News muito bacana que diz que o mercado da construção civil emprega de forma direta ou indireta um a cada oito brasileiros. Cara, é surreal. Sim. Muita gente. É muita galera. É o maior mercado do mundo, se não me engano, né? Não sei. Eu acho que foi o menino Lincoln que falou, né? Foi o primeiro ou o segundo maior mercado do mundo a construção. E aí a gente pensa nas oportunidades e no desenvolvimento também, né, gente? O que eu vejo, né? Termômetro da economia. Parou de vender carro. Parou de vender obra. Fudeu. Prepare-se. Prepare-se. É tipo isso. Prepare-se. É verdade. O resto tudo vai estar bom ou vai estar ruim. E obra está vendendo. O quê? Obra está vendendo. Ó, graças a Deus, tá? Então, pra gente, ó... 26 projetos. 26 projetos saíram, entendeu? Então, a gente terá um bom mercado aí pela frente. Pois é. Não, e olha só. Eu acho que uma coisa que eu vejo que foi muito legal da pandemia, né? As pessoas, primeiro, entenderam que elas podem trabalhar de casa. E, segundo, quem trabalhava em apartamento ficou em casa. As pessoas querem ir pra casa. Ficou maluco, né? A pessoa ficou maluca, ela quer sair. Entendeu? Então, eu vejo a pandemia, eu enxergo, né, que pro mercado da construção civil foi muito bom. Porque criou-se uma demanda por reformas e mudanças absurdas, gente. As pessoas começaram a valorizar a qualidade de vida dentro de casa, né? Começaram a valorizar a qualidade de vida. Não, e aí, o que que acontece? Elas começaram a ter que reformar os espaços dela pra conseguir trabalhar de casa. Antes disso, a Dama do G só era uma empresa física. Hoje, ela sempre é remota. Eu tinha uma sala em Panema, pagava aluguel de Panema, tinha um estúdio montado e desmobilizei. Desmobilizei, porque eu vi que as pessoas na minha equipe estavam muito mais felizes trabalhando de casa do que elas estavam trabalhando do escritório, tendo que todo dia pegar ônibus, metrô, trem, que seja, pra conseguir chegar no trabalho. Lógico, a pessoa tem que ter mais disciplina, ela tem que ter mais disciplina, tá? Não é qualquer pessoa que consegue. Mas, pra a pessoa que tem disciplina e consegue trabalhar de casa, gente, não tem preço. Não tem preço. Eu tenho uma assistente administrativa financeira que ela trabalha comigo há 13 anos. Olha que loucura. Desde a época de obra. É sério, ela já trabalhava em obra comigo, fazendo administrativa financeira de obra, cuidando folha de equipe, compras de materiais. Ela já passou por todas. Compras, suprimentos, logística, por tudo. Acho que a sala não foi pra montagem. E aí, quando eu vim, eu foquei só na dama, eu falei, Rosa, vamos comigo. Ela veio. E aí, foi muito engraçado que eu brinquei com ela. Ô, Rosa, vamos montar a sala lá em Panema de novo? De jeito nenhum, peço demissão agora. Sem pensar duas vezes. Mas, foi interessante, porque, até pra minha empresa, quando a gente se tornou remoto, eu, por exemplo, hoje eu moro em Salvador, na Bahia. Eu amo, gente, eu amo praia. Eu não sei como vocês moram aqui. Eu fico triste. Ah, mas a praia tá 50 minutos daqui. É 50, eu, tipo assim, não é a mesma praia. É Salvador, né? Eu estou a 300 metros. Nesse mundo, é foda. Eu vou à praia durante a semana, porque o final de semana tá muito cheio. Olha só, velho. Desculpa. Eu nunca vou. Eu vou pra praia, porque eu tenho clientes no litoral. Ó, viu? Porque se não, também é muito difícil. Mas, então, até me deu liberdade. Hoje, a dama, eu tenho gente trabalhando aqui em São Paulo, eu tenho gente trabalhando em Minas, eu tenho gente trabalhando em Brasília, eu tenho gente trabalhando no Rio, eu tenho gente trabalhando na Bahia. Então, eu entendi, tá, que a gente consegue crescer de uma forma muito mais saudável. E diversas outras empresas também, Eu acho isso interessante. E aí, vem a construção pra quê? Né? Qual que é o legal da construção? O pessoal precisava montar a área de trabalho dele em casa. Eles precisavam se estruturar. Porra, eu não sei vocês, mas vocês devem, eu vi muita gente vendendo coisa de escritório, porra. No meu office, a gente fez muito. Surreal. Na minha casa, tem uma bancada em L lá, que eu juro pra você, às vezes eu não entendo como é que eu ocupo todo aquele espaço. Mas as pessoas tiveram que formular muita coisa, né? Então, a pandemia, pra quem soube enxergar, foi uma janela de oportunidade muito grande. Foi, sim. Pra gente foi também. Mas tem que ter essa sacada, tem que ter esse fim, né? É isso aí. Que papo hoje, hein? Muito top, velho. Eu quero construir em steel frame. Pelo menos, começar com a minha casa. Vamos embora. Pega um financiamento, moleza. Já conhece os caras aqui? Já conheço. Já viu? Conheço. Ó, gente, metade dos alunos da Dama vão embora pra minha casa financiada. É sério, eu faço campanha, gente. Não tem porquê o cara tirar dinheiro do bolso dele, do caixa da empresa dele. Pra investir, não tem, não. Pelo amor de Deus, gente. Bom empresário sabe que caixa é tudo. Você tem aquele dinheiro lá guardado, deixa. Você nunca sabe o dia de amanhã. É verdade. Isso aí. Dama, né? Eu ia falar Helena. Dama já. Dama, Helena. Foi um prazer conversar com você hoje. Muito feliz da sua participação, da sua história. Eu quero que você volte outras vezes. Pode chamar. Pode chamar. Eu vindo pra São Paulo, eu não tenho que ir pra Bahia, nem assim. Aí a gente agenda, aí a gente fala de outros assuntos e vai embora. Ou então a gente vai pra praia, né? Já pensou o podcast da praia, versão verão? Seria top. Seria bom. A gente sentado lá. Cerveja na praia? Coloca o cooler. Coloca o cooler, né? Puxa uma barraquinha. Viu no box? Precisa pensar nesse projeto. É isso aí, pessoal. Quero agradecer mais por mais esse episódio. E até a próxima semana. Teremos um novo convidado aí. Muito top também. E tchau, Rodrigo. Tchau, Matheus. Tchau, Helena. Obrigado, Cassio. Obrigado, Helena. Tchau, tchau, gente. E é isso. Fechou. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Pronto.